Agora na Bradesco Esportes FM Tá na hora do Café Esporte Bola Bom dia galera, está começando mais um Café Esporte Bola Embarque, desfrute, vem, vem nessa aventura comigo Fique até as 6 horas da manhã com muitas informações Antes do só nascer, o Café Esporte Bola já está raiando Te deixando bem atualizado Hoje é sábado, dia 28 de março, dia do revisor e do dia gramador Nesse dia, nasceram em 1984, Christopher Samba Zagueiro francês, hoje no Dinamo Moscou E que já atuou pela equipe do Anzi E também Galeano, ex-jogador do Palmeiras E que estará presente aí na festa de despedida para o Alex Também temos clubes aniversariando É o aniversário do Goianésia de Goiás Completando 60 anos de existência Clube fundado em 1900 Já na Paraíba, é aniversário do Miramar de Cabadelo 87 anos de existência A equipe que foi fundada aí por Antônio Sávio de Azevedo Conhecido por Mineirinho Já no Rio de Janeiro, é aniversário do Rio São Paulo Fundado em 2005, completa 10 anos de existência O Esporte Clube Rio São Paulo é do bairro de Campinho Na cidade do Rio de Janeiro Foi fundado pelo ex-jogador Flávio Teixeira dos Santos E seus filhos Seu mascote é a Águia E pra fechar, também é aniversário do Italva Que completa 70 anos de existência Sem mais delongas, seguimos com muitas informações Vamos falar um pouco de futebol paulista? Na segunda divisão, o grande time do campeonato é o Guarani Apesar das crises extracampo, o Bugri hoje é o quarto colocado na 2 paulista com 22 pontos Ao total, são sete vitórias, um empate e quatro derrotas O time, dirigido por Marcelo Veiga, tenta se consolidar Temos agora a palavra justamente do treinador Que vai falar sobre as dificuldades da segunda divisão A gente está dando o mesmo tratamento a todos Procurando dar oportunidade, principalmente pra garotar Porque a gente tem uma mescla de garotos com o pessoal mais experiente E esses garotos agora é que estão sendo colocados à prova Então eu espero que eles possam entender bem aquilo que é representar uma camisa como o Guarani E desenvolver o melhor trabalho possível pra, junto com o seu grupo, conseguir os resultados Espero que nesses jogos aí que restam aí A gente tenha a possibilidade de fazer o melhor E buscar cada jogo aí uma vitória, fazer de cada partido uma decisão Marcelo também fala sobre a camisa pesar na fase final Então espero que o Guarani tenha essa possibilidade de poder fazer a diferença aí nessa reta final Porque aí sim a gente vai saber quem tem a capacidade de subir Sobre a luta pelo acesso, Veiga também fala sobre o que falta na equipe para engrenar Ah, eu acho que resultados, né? A gente tem um elenco bom, como você fez, em termos de experiência, qualidade Mas a gente não conseguiu dar sequência que é necessário pra gente se manter lá naquele G4 E não correr nenhum risco Eu acredito que essa competição sempre foi uma competição muito difícil São equipes que têm capacidade pra buscar o acesso a qualquer uma delas Mas o Guarani vai estar até o final aí brigando por uma vaga E eu disse isso desde o começo do campeonato, que não seria fácil E tá sendo da mesma maneira que eu disse que iria acontecer a partir da décima rodada E ter sete ou oito equipes brigando por quatro vagas E tá se concretizando Eu acredito que até o final aí, as três últimas rodadas É que deve definir mesmo quem vai buscar esse acesso Tá aí, esse é Marcelo Veiga, técnico do Guarani Que agora, na reta final do Paulista, chegou ao G4 da competição Podendo acender a Série A1 E olhem só, três astros do boxe viraram notícia recentemente Maiwider e Pacquiao vão protagonizar uma luta histórica Já pedida há tempos pelos fãs que os consideram os maiores nomes do esporte atualmente Outro, Popó, já por outro lado chamou atenção por outro anúncio O boxeador brasileiro anunciou que após anos de afastamento irá voltar a lutar Bom, em uma entrevista ao Band Esportes, o brasileiro correlacionou as coisas Chamando atenção para a afirmação que os maiores lutadores atuais Recusaram um confronto com ele Vamos ouvir Você soube como guardar o dinheiro, Popó? Com certeza Qual foi o seu segredo? Porque todo mundo fala que o boxeador fica duro, que o boxeador não sabe o que faz Eu sempre falava assim, olha, eu quero manter o meu patamar de vida durante a minha vida toda O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ganhar 100, guardar 60 e gastar 40 E a minha vida toda foi isso, investi em imóveis, tudo e graças a Deus eu vivo bem com o que o boxe me deu E agora então, pintou essa vontade de você voltar a lutar? Porque você está com uma cara ótima, óbvio que está acima do peso, mas está com uma cara ótima, com uma cara de garoto ainda Eu faço 40 esse ano, não é? Eu sou de setembro, sou 21 de setembro, de 75 Chego aos meus 40 anos esse ano e a maioria dos grandes campeões, dos grandes lutadores tem acima de 35 anos O meu Éder, o Pacquiao, está aí 37, 38 anos O Bernard Hopkins, que 50 é campeão mundial também Então tem uma galera boa, que tem uma idade avançada, mas que tem uma experiência muito grande no boxe Que são essa galera que hoje é um dos esportes mais bem pagos do mundo O meu Éder é o atleta mais bem pago de 2000 Entre todos os do futebol O Tiger, o Wood, os melhores de basquete Do futebol, de tudo O UFC, que todo mundo fala que ia arrebentar com o boxe Essa luta aí do cara, ele vai ganhar 150 milhões de dólares Enquanto o Pacquiao está ganhando 120 milhões de dólares Então as bolsas dos dois e do boxe são muito altas Então quer dizer que você olhando tudo isso, você falou Botei uma beirinha pra mim ainda aí, né? É porque no auge da minha carreira Quando eu era nocauteador nato, assim, no Super Pena Que eu tinha dois títulos mundiais Já tentei lutar com o meu Éder, com o Pacquiao Todos eles fugiam das lutas Não queriam conversa Não, os empresários sempre negaram essas lutas Porque eles queriam colocar esses lutadores com um adversário Que não tinha pegada, que não tinha nenhum risco pra eles E aí eu ficava sem lutar com os adversários que eu queria lutar Então eu era obrigado a lutar com o primeiro do ranking Da associação ou da organização Mas lutas que eu queria opinar, que eu queria lutar Eu não conseguia porque os caras não querem lutar comigo Isso é uma verdade Nós estamos vendo que luta sua ali Deixa eu dar uma Essa luta foi contra Tomás da Cruz Puta, Francisco Tomás da Cruz? Ele machucou você, bicho Você estava colhindo bem Eu nocautei o Tomás no segundo round Isso é quando eu treinava no São Paulo Futebol Clube Estava mago, era super pena, 59 quilos E esse continua sendo o seu treinador ou não? Não, o Dória ficou 11 anos comigo E hoje o meu treinador é o Luiz Pereira Que eu tenho já também 11 anos com o Luiz É mesmo? Você faz casamento longo, né, o Popó? Não, acho que treinador a gente tem que se identificar Eu me identifiquei bastante com o Dória E depois, essa luta foi ao vivo Aqui pela Band Em 97, Luciano Duval estava lá em Tijuana Fazendo a nossa narração Eu estava lá também Grande Luciano Aliás, o que a gente gostava de boxe O que a gente viajou o mundo Atrás de Evander Holyfield De Mike Tyson De Maguila Vocês tem muito arquivo meu aqui A minha primeira luta como profissional Quer dizer, minha primeira luta como amador Foi simplesmente aqui na Band O Verão Vivo em Guarujá Eu que estava lá Em 93 93, foi logo depois dos Jogos Olímpicos Em 92, em Barcelona Nós fomos fazer Acho que foi o primeiro Verão Vivo que nós fizemos Correto E eu lutei esse Verão Vivo em Guarujá Aí depois A segunda luta minha já profissional Em 95, lutando na preliminares de Reginaldo Holyfield na Bahia Eu fazia as preliminares dele E passava ao vivo minhas lutas na Bandeirantes também Aí em 97, já fiz uma luta principal Na Bandeirantes Com o Luciano Duvali Lá em Tijuana No México No México? É Eu já tenho já Já tenho afinidade É, e eu espero que essa luta minha seja ao vivo também Eu estou lutando para que seja ao vivo na Band Que a Band é o canal do esporte As pessoas se identificam com a luta E a Band está começando a passar Acho que fechou já com o Jungle Fight também Que é uma das empresas Que é uma das empresas de MMA no Brasil Então a gente vai tentar pegar uma brechazinha aí Para a gente fazer a nossa luta Não, mas não tenho dúvida que nós vamos acertar Até porque Toda vez que você sobe Não é sempre que um ex-campeão do mundo volta a lutar O Brasil não tem tantos ex-campeões do mundo Que querem voltar a atividade Para a gente poder estar dispensando E você falou em campeão do mundo Hoje é difícil você conseguir campeões E é difícil você fazer homenagem a campeões vivos Principalmente campeões do passado Normalmente quando você levanta um busto Que faz uma homenagem para alguns atletas E principalmente em lugares públicos Normalmente espera morrer para depois fazer uma homenagem Mas graças a Deus vão ter três campeões mundiais hoje Na Arena Santos, lá em Santos Sendo estendido um busto do Eder Jofre Do Miguel de Oliveira e do Popó Mas que maravilha Às quatro da tarde, vivos Hoje lá em Santos? Hoje em Santos Aliás, hoje eu quero mandar um beijão para o Eder Jofre O Eder é aniversário de antes e em diante Ele nasceu exatamente no dia 26 de março de 1936 Eder que tem 81 lutas 75 vitórias 50 nocautos Apenas duas derrotas Ou seja, é um fenômeno É, e não é pura coincidência Foi um projeto meu como deputado Fazer o dia nacional do boxe E o dia nacional do boxe é comemorado no aniversário de Eder Jofre Poderia eu como deputado Botar o seu dia Botar o meu dia Botar, eu acho que nada melhor do que o galo de ouro Do que o cara que deu nome ao boxe Que começou com o boxe Começou a divulgar o boxe a nível internacional Então vamos colocar Eder Jofre O dia do aniversário dele E justamente hoje esse busto está sendo levantado Porque o dia nacional do boxe é o aniversário de Eder Jofre Que maravilha Como é que está a programação, ô Popó? Qual é a sua ideia daqui para frente? É voltar a treinar seriamente? E para fazer uma luta quando? Olha, voltar a treinar eu já estou começando aos poucos Primeiro fazendo a parte física E segundo fazendo a parte educacional Que é a parte alimentar Que a gente tem que começar a cortar Um monte de coisas pesadas Para começar E aí vem a parte Que é a parte física Que é mais importante ainda E a parte técnica a gente já conhece um pouco Que é igual andar de bicicleta Só é a gente voltar para o preparo físico E o resto a gente vai conquistando aos poucos E aí provavelmente eu venha morar em São Paulo Porque eu tenho um projeto também político Em São Paulo para o ano que vem Provavelmente eu venha morar aqui E faço também meu treinamento Praticamente todo em Santos Já para a luta que vai ser em julho E na Arena Santos também Julho desse ano? Julho desse ano Quer dizer que então nós temos pouco Não temos tanto tempo assim para entrar em forma Temos três meses aí para treinar todos os dias Contra quem será a luta? Provavelmente um argentino Provavelmente Novamente a gente divulga 40 dias Um mês antes da luta Porque o adversário às vezes se machuca Às vezes recebe propostas melhores em outro lugar Ou até de título mundial E quem vai bancar essa história lá em Santos? Olha, a gente tem a Prefeitura de Santos Que já é um parceiro nosso A Secretaria de Esporte do Governo de Estado E a emissora provavelmente Pode ser que seja a Bande A gente já tem algumas outras emissoras Já até interessadas Mas a minha predileta é a Bande Esporte Que é o canal do esporte É o canal que eu comecei há muito tempo E nessa jornada de termínio da minha carreira Eu gostaria realmente que a Bande estivesse participando E nós vamos estar juntos Esse aí Popó Que em toda a carreira lutou 41 vezes Com 39 vitórias 33 por nocaute E apenas duas derrotas Está aí mais uma bela entrevista Proporcionada pelo grupo Bandeirantes de Comunicação E nesse final de semana No grupo Bandeirantes de Comunicação Tivemos uma reflexão interessante Ao se tratar de Corinthians No Bande Esporte Clube A reportagem e os jogadores Do próprio Timão Falaram sobre a rotina do técnico Tite E fica a pergunta Será que ele é viciado em trabalho? Vamos ouvir Eu não tenho vergonha de ir atrás E eu não tenho vergonha de dizer eu não sei E quando eu falo que eu não sei Eu vou atrás e buscar essa informação É de forma absurda O tanto que ele se preocupa E que ele se doa no trabalho Na sua forma de agir De conduzir todo o grupo Muito detalhista Ele só de chegar no jogo Aqui no treinamento Ele sabe quem está concentrado ou não Chegando no jogo No vestiário também Ele já percebe logo Ele fala que sente o cheiro Do vestiário Eu acho que é muito concentrado Eu acho que ele Ele vive o futebol Então a concentração dele É sempre 100% Estava assistindo Antes de nós irmos para o jogo Estava passando Tottenham E Chelsea Aí dá o gol de falta do Terrell Eu desliguei o telefone De raio Eu digo aqui Tem 20, 30, 40 técnicos brasileiros Que posicionam E marcam melhor A bola parada Que o Tottenham Marcou Aí eu entrei no ônibus Fiquei quieto Quando eu olhei para o lado Estava o Carilli E estava o Fernando Eu digo Olha o lance que foi Os dois começaram a ver O dia O que foi A gente já guardou o lance Saber que seria Pedido para nós É um cara que dorme tarde E acorda cedo Sempre preocupado É muito intenso O meio que a gente vive E para chegar Aonde a gente tem chegado A cada clube É dedicação total Parece que o dia Precisava ter algumas horas a mais 24 parece pouco Eu quero saber Eu tenho busca de conhecimentos Eu tenho sede de conhecimento Para que eu possa ser um profissional melhor Maluco Eu não sei se eu tenho Vou encontrar alguns adjetivos Junto maluco Perfeccionista Chato Orgulhoso Satisfeito O que faz Maluco Não sei Mas ele Ele é bem elétrico Ele está sempre Empilhado Vamos dizer O cara é maluco Por trabalho 24 horas no ar Como eu digo Sempre querendo trabalhar Sempre exigindo Da comissão Do grupo de apoio Trabalho constante É uma palavra que define bem ele Ele não consegue ficar longe Foi um jogo contra o Flamengo Na pré-temporada Que eu dirigi esse jogo Lá em Londrina Ele não foi Mas ele ficou junto Acho que quase que ele nos levou Até a entrada do avião E depois foi recebendo o retorno Uma vez também A gente estava lá E ele Eu queria até citar Uma coisa que o Petros fez E na hora eu falei Meu Deus Será que eu fiz alguma merda? Mas ele Foi de perceber Num treino Uma conversa que eu tive com o Malco Que eu dei uma instrução Eu falei Faça isso Que vai ser melhor pra você E ele Mesmo dando o treino Ele consegue ter Essa percepção E quando o Júlio saiu Pra entrar no lugar dele O Chico me falou Foi que Lembra quando nós estávamos jogando E eu não estava no treino E tinha os outros auxiliares Aí eu falei Que sim Aí ele falou assim Aqui as paredes têm ouvido Eu posso dizer Que eu não esteja no treinamento Mas todo mundo está me passando O que acontece aqui Eu sei de tudo o que acontece Então Se eu estou te dando a chance Hoje É porque Naquele momento Que eu não estava lá Tu continuou treinando 100% Se dedicando E tu é merecedor Da chance De ser o goleiro titular Tem pessoas que conseguem Ir pra casa E estanque E dizer assim Pô Consegui Eu não Eu misturo As situações A minha filha sabe A minha esposa sabe Eu comento em casa Meu filho sabe A gente pensa que A esposa A família deve sofrer Com ele em casa Porque ele vive Futebol intensamente Não só aqui Porque eu sei dele Com certeza Ele fica vendo os jogos Preocupado com a equipe Como vai jogar Então ele vive intensamente Futebol Isso aí O estresse é muito alto Eu não sei como ele é em casa Mas se ele for em casa Do jeito que ele é no trabalho A família dele está lascada Às vezes a gente ia Na casa dele Quando a gente ia conversar Com as esposas Entravam no assunto Mas ele já entra junto No assunto E já troca pro futebol Não pode falar em filme Literatura Alguma coisa É futebol Meu filho Eu acho que com 3, 4 anos de idade Eu comecei a interagir Com a TV E um comentário Estava tendo E o cara comentando Eu digo Não, tá certo Porque o cara fez isso E eu olhava Que o meu filho Olhava pra mim E olhava pro televisão E disse Pai Eu digo Não, o que ele está falando Está certo mesmo Porque o cara Incumpridou demais o campo Quer dizer Eles aprenderam Cresceram dessa forma Tem uma frasezinha Um clichê No meio do futebol Principalmente Quem trabalha Deus ajuda E acho que Por isso Que ele consegue tanta coisa Porque ele realmente Ele sabe onde ele quer chegar Vamos ao trabalho Vamos ao trabalho Isso é uma maneira De fazer Direito Perfeito Se não É melhor nem começar Tá aí Essa matéria Que foi ao ar No Band Esporte Clube Sempre com materiais Muito Interessantes Primeiramente É um prazer Giovanni Ter a sua participação Aqui no Café Esporte Bola Da Bradesco Esportes FM Estamos muito felizes Em falar Com um jogador Como você Que atuou Em grandes clubes Agora Pra começar Quando você estreou Em 97 Pelo Cruzeiro Você imaginava Que a sua carreira Iria ser De tantos clubes Grandes Como Benfica Barcelona E equipes Também emergentes No futebol Primeiramente Boa tarde Agradeço O Cruzeiro Com 17 anos E sinceramente Eu não pensava Chegar tão longe Não Mas Aquilo que Deus Ele escolheu Pra brilhar Esse brilha E graças a Deus Deus me escolheu Pra triunfar Eu cheguei em lugares Que Eu não esperava Mas eu creio Que Deus Me colocou Nesse lugar Para que eu Para que eu pudesse Realizar o meu sonho De um dia Que foi Desde criança Ter um jogador De futebol E agora Como é que foi Para você Aquele ano De 98 Um ano depois Quando você Se destacou No Cruzeiro Jogou super bem Meteu gols Na final da Recopa Sul-Americana Como é que foi Para você Aquela época Específica Para mim Minha carreira Foi muito As coisas Aconteceram Muito rápido E eu Ainda bem Que eu tive Sempre minha família Para me apoiar Também tive Meu soco Sempre foi Meu representante Que me ajudou Roberto Assumpção Muito Nessa etapa Eu cheguei Da seleção Em 97 Já fui De ex-profissional Em 98 Foi um ano Muito bom Para mim Já fui Fazer gol Da repopla E tive a oportunidade De disputar Um campeonato Tão importante Como esse Fazer gol Na torcida No final Então realmente É um ano Marcante Para mim E todo jogador Sonha Estar em Grandes palcos Disputar Grandes campeonatos Imagina Para 18 anos Eu ia poder Dar um título Ao Cruzeiro Na minha opinião Um dos maiores Do Brasil Então é um privilégio Ter jogado Num clube Como esse De ter Ganho Alguns campeonatos Pelo Cruzeiro Que para mim Foi um Já um sonho Jogar Ainda Ser campeão Com grande Clube É um Sonho De qualquer Garoto Agora Agora é interessante Que a gente Entrevistou Aqui em Outros programas O Alexandre Guimarães Falando sobre O Keylor Navas Ir para o Real Madrid Mesmo sabendo Que ia ser reserva Agora você Teve uma proposta Logo depois De atuar Pelo Cruzeiro Do Barcelona Como é que você ficou Com relação A essa proposta Quando chegou Até você Ele disse Que é impossível Negar Um clube Tão grande Como esse Como é que ficou Sua cabeça Você quis assinar Logo Como é que foi isso É O Barcelona Tem um time Estava me seguindo Desde a sub-17 Na seleção E Antes o treinador Era o Bob Robson Ele foi No No mundial Foi muito bem No mundial Esses quatro gols Foi um dos artilheiros Da competição E Mundial sub-17 Lá no Egito E desde aí Já estava Esse Já estava Me seguindo E Em 2001 Concretizou Um sonho É complicado Ter 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 De uma proposta Com o Barcelona Do Real Madrid Manchester Leibur Chelsea Maiores da Europa E Recusar Então Era um sonho Meu De Infância Jogar Exatamente Num grande Clube E Esse sonho Foi realizado De jogar Na minha opinião Clube como o Barcelona São poucos No mundo E eu Fiz parte Desse Clube Maravilhoso Onde eu aprendi Muito Sou muito Graças Ao clube Futuro Que realmente Foram Duas temporadas Muito legais Da minha vida Onde Realmente Eu não fui Tão preparado Para lá É claro A idade Adaptação É um clube Que não Espera Muita Adaptação Tanto Que o Neymar Tiveram Um pouco Mais de paciência Saiu o Neymar Na segunda temporada Muito bem Então são coisas Que realmente Os grandes clubes Alguns jogadores Não Vem bem O futebol Dele Como deveria Pela adaptação Então O jogador Tive tempo Adaptação Eu não tive Tive tempo De adaptar Mas Realmente Para mim Foi um sonho Ter jogado No Barcelona Agora Você acha Que se você Tivesse esperado Mais um pouco Assim como foi Com o Neymar Nessa situação De agora Você teria rendido Até um pouco Mais no Barcelona Você jogou E até fez Boas atuações Teve oportunidade Foram ao todo 26 oportunidades Ou seja Teve a sua chance Mas talvez Se fosse um pouquinho Mais velho Você acha Que você teria Tido um desempenho Ainda melhor? Com certeza Os primeiros Seis meses Foi muito bom Eu tenho Os recordes Jornais Que eu guardo Até hoje Eu fui Eleito Várias vezes Seleção da semana Pelo campeonato espanhol Eu fui Duas Três vezes Seleção Da Europa Na Luz Campeões Melhor jogador Da semana Na Luz Campeões Então Alguma coisa Que realmente Para mim Foi Foi muito importante Conquitar Algumas coisas E a adaptação Realmente Eu fui muito jovem E hoje Em dia Eu vejo Assessoria de imprensa Principalmente O Neymar Servendo o Mestre Servendo o Cristiano Ronaldo Eu não tinha isso Eu não tinha isso Na época Porque eu tive Assessoria de imprensa Para me ajudar Para me divulgar Mais Hoje em dia O jogador Ele é muito mais divulgado Que na época Então Algumas coisas Que realmente Faltou Foi experiência De poder ter um suporte A Viola Chegou Com o carro Plotado Com o nome dele Com o nome da camisa Então São algumas coisas Assim Que o marketing Hoje no futebol Não só no futebol Como na vida É muito importante Então Eu sou grato Graças a Deus Porque tudo que eu conseguia Eu consegui Porque Deus estava na frente Deus em primeiro lugar E pelo meu esforço Realmente Ajuda Assessoria de imprensa Das outras coisas Realmente Eu nunca tive Infelizmente Hoje Eu já vejo De forma diferente E se eu fosse Jogador jovem Hoje Como Eu estou começando Como empresário Agora Realmente Os meus jogadores Vão ser divulgados Com certeza Agora Como é que foi Essa chegada Ao Barcelona Naquela época Muito se diz Que Antes Dos anos 2000 Ou no início Dos anos 2000 Não era Essa máquina Toda Não tinha Esses galácticos No clube Era mais investimento Um pouco Tanto comedido Depois teve o boom E começou a se investir Muito Era mais ou menos Assim Ou o time Já eram os maiores Da Espanha Mas era mais ou menos Desse jeito Não O Barcelona Sempre foi O O Barcelona De hoje Tanto que Essa estava O Chave Que foi campeão europeu Está lá indo O Ineto O Vitor Valdez O Luiz Henrique Que é o treinador Hoje Eu joguei com ele Então O Puyol Que parou Tem passado Então A parte O Barcelona Daquela época Estou falando Em seis jogadores Eram Hoje Está Parte do Barcelona O Pepe Reina Que é o campeão europeu Pelo Liverpool Entendeu Então Então São Grandes jogadores Que fizeram parte Daquele plantel Que naquela época Pena que nós chegamos A ter o final De uma lei Dos campeões E perdendo Para o Real Madrid Para o Real Madrid Para o campeão Se nós fôssemos campeões Ali naquela época E Já era dez anos Sem ganhar o Chico Então O nosso nome Está marcado Na história Do Do Barcelona Tem ano que não ganhamos E Logo depois Né Em 2004 Eles ganharam A lei dos campeões Então São coisas assim Que Às vezes Se acontecesse um título Aí tudo mudaria Mas O Barcelona Sempre foi o Barcelona Sempre arrastou Multidões E Na minha opinião É um Maior do mundo E agora Como é que era Ter Dividir o vestiário Com o Chave Com o Iniesta Esses jogadores Que você citou Eles eram Gente boa A convivência era boa Eles tentavam Passar o aprendizado Deles Bom O Iniesta e o Chave O Iniesta Era mais novo Do que eu O Chave era minha idade Na época o Chave Tinha 21 anos O Iniesta Tinha mais ou menos 17 18 anos Subiu em profissional E Sempre Ele foi um grande jogador Menino muito tranquilo Calado Era mais líder Assim Em termos de falar Tinha mais um relacionamento Muito Tinha com todos Com todos eles Mas o Vitor Valdeiro Tinha mais Amidade Com o Vitor Com o Puiol Tinha mais um Com o Iniesta Que a gente conversava E com o Dabre também Então são São jogadores Sim Pepe Reina Né Luiz Henrique também Tinha um milagre muito boa Então São coisas assim Que A gente aprende muito E hoje eu vejo O jogador Assim que jogou Com o Vitor Feliz De ver De ver a Proteção De um jogador Que Que fez parte Daquele plantel Que hoje Colocaria Cinco Três anos depois Ganhou Todos os tícios Que tinha para disputar Agora ele já Demonstrava Essa liderança Toda que eles Têm hoje Ele já Demonstrava Que poderiam ser Tudo isso O Xavi Sempre Sempre jogou Dessa forma Um jogador Acima da média Tecnicamente O Iniesta Também Um jogador Apesar de jovem Eu vi uma projeção Muito grande Nele O Xavi Sempre líder Sempre foi um líder Feliz O Valdez Também O outro Também Que eu via ele Como um líder E Então Futebol Já tinha Futebol O Xavi Principalmente Já Pegar o jogo Do Xavi Antigamente Era O que o Xavi Jogava Dois, três anos A parte Então O que realmente Fez a diferença No Xavi No Iniesta No Cuiol De agora Foi que ele ganha Tito Então o jogador Se ele ganha Tito Ele tem uma projeção O Xavi Ligou para ser o melhor Do mundo O Iniesta Também Mas Quando ganha Realmente O jogador Está mais em evidência E quando perde Seguramente Que não tem Tanta evidência Mas os meninos Sem dúvida alguma Já era um potencial Já com 20 anos Já tinha um potencial Muito grande Eu sabia que Eles tinham tudo Para conquistar a Europa Agora voltando A falar de você Você acabou Tendo um pouco Mais sorte Até jogando mais Na equipe do Benfica Eu lembro Eu lembro que Esse ano Essa temporada Quando o Júlio César Se apresentou No Benfica Ele falou o seguinte Eu me sinto como No Flamengo É uma grande torcida Que ajuda muito E é um time grande De muita força Foi mais ou menos Isso que você se sentiu Quando chegou lá? No Benfica Eu cheguei lá Sinceramente O Benfica Estava desacreditado Um grande clube Desacreditado Finanças Muito baixas Destruindo O antigo estádio De Dórien De Euselio De Coluna De outros Mais jogadores De John Pinto E fazendo Novos Eu cheguei Na fase complicada Onde nós treinávamos No campo emprestado O presidente Até hoje Eu sempre agradeço Ele O Luiz Felipe Vieira Me ajudou muito Lá E eu creio Que eu dei uma contribuição Para o Benfica Eu sempre dou Na entrevista E falo Que o Benfica Tem várias etapas Que conquistou Grandes coisas Na época do Euselio Do campeão europeu Na época do Valde Teve o Mouros Tivemos também Um grande aço O Edilson O próprio Paulo Nunes Mas realmente Eu destaco A temporada 2003 A 2006 Foi o plantel Que realmente Segurou O Benfica Se nós não tivéssemos Ganhar um título ali Eu não sei Se o Benfica Tinha a estrutura Que tem hoje Porque Nós não tínhamos A única coisa Que não atrasou Nos tempos Que eu estive lá Foi o salário Por exemplo A única coisa Que eu vou colocar Em dito É o salário E isso foi Acordado E cumprido Até o último dia Que eu fiquei lá Então O Benfica No Iamã Na Liga dos Campeões Nós chegamos No primeiro ano Que eu cheguei lá Nós fomos na Liga dos Campeões Segundo ano Fomos vice-campeão Fomos na Liga dos Campeões De novo Terceiro ano Nós fomos campeões Nacionais Né Então São coisas assim Que Na quarta temporada Fomos vice-campeão De novo Então São coisas que Um grande clube Não pode ficar Deu a mão Ter ganho a título O Benfica Ficou Ia para o Décimo e terceiro ano E nós ganhamos Então Realmente foi Marcou a geração Marcou Eles têm um carinho Por mim Muito grande Lá até hoje Porque Foi tudo que eu fiz Porque Eu fui um dos que ajudei lá Junto com o Luizão Que ela tem hoje O Nuno Gomes O próprio Almeida Está aqui O André Luiz O Anderson Ricardo Rocha Simão Sabroso Nuno Gomes Né Destaque Todos meus companheiros Que Realmente ajudaram A levantar o Benfica De novo Hoje é uma potência Fui lá Deu um centro de treinamento Maravilhoso Com dois mil estádios Com Oito campos De futebol Trabalho Com profissional Estádio Maravilhoso Então realmente Eu fico feliz De ver esse clube Do Benfica E alguém tem que pagar o preço Eu creio que Esse clube É um clube maravilhoso Onde nós Jogadores Dessa temporada 2003 A 2007 Mais ou menos Nós pagamos o preço Para que outros Pudessem sustituir Tudo aquilo Que passamos No passado Eu fico feliz De contribuir Para a história De um grande clube Como esse Agora é interessante Você falar Que se o Benfica Talvez Ficasse um tempo maior Sem ganhar títulos Talvez não fosse Essa potência Você acha que o Benfica Ou um time grande Que fica muito tempo Sem ganhar títulos Ele tem o poder De se apequenar? É, só você pegar O número De associados O Benfica Sempre teve 10 mil 150 mil Associados Mas os associados Eles tem que pagar Cota Para ser associado Eu não posso Contar com o número De associado Sem pagar cota Muitos Na época Pararam de pagar As cotas Porque Realmente Eles Estavam Rezando Sem gatitos Entendeu? Eu ia No primeiro Temporário Que eu fui lá Há seis meses Emprestado Para o Barcelona Nosso estádio Era duas mil Pessoas Quatro mil Pessoas Cem mil Pessoas Depois Quando eu construí O novo estádio O time foi Segundo lugar Esse ano Na temporada Seguindo Eu fomos vice-campeão O mínimo Lá Era trinta Quarenta mil Pessoas Hoje Mínimo Cinquenta Mil Sessenta mil Pessoas Então A proporção Quando o time Ganha É uma Quando o time Perde Totalmente É outro Então Benfica Ele entrou No caminho De vitória Consequentemente O clube Cresceu Os adeptos Passaram a voltar Ao campo Os patrocinos Voltaram Entendeu? E hoje Uma potência Na minha opinião É um dos Dos tops Vamos dizer assim Do campeonato Europeu Agora você Conseguiu Na sua carreira Passar por Grandes ligas E chegou Na liga inglesa Que hoje é considerada A melhor liga Do mundo Como é que foi Sua chegada Ao Manchester City Acabou não jogando Tanto no Manchester City Mas chegou bem De novo Conseguiu Um início Muito bom E como é que Você sentiu A Inglaterra Na sua chegada Lá? A Inglaterra Foi um país Que Eu não sou De jogar Joguei no Manchester City Primeiro Comecei muito Bem a temporada Não sei porquê De hora pra outra O Erikson Que eu respeito Muito grande por ele Mas me tirou do time E não voltou Para mim Para o time E não falou O porquê Eu tinha uma proposta Na época Que eu estava Os seis meses Foi muito bom Do Deportivo da Torunha E do Paris Saint Germain Ele nem me liberou Para os clubes E nem E nem me colocou Para jogar Então aquilo Eu achei muito estranho E depois Eu estava em casa No final da temporada Ele me mandou uma carta Me pedindo desculpas Falei Giovanni Eu gostaria De ter te dado Mais oportunidade Desculpa Por não ter te dado Tanta oportunidade E você é um jogador Com qualidade Para jogar Em qualquer clube do mundo Então isso Eu vi Que alguma coisa Aconteceu Para que eu não jogasse Entendeu Eu tinha Três jogos Cinco jogos Eu tinha três gols Entendeu E aí eu não sei Por que eu vinha Custo zero Os outros jogadores Vieram comprar Com muito dinheiro Não sei se isso Influenciou Porque o jogador Custo zero É o destaque do time Entendeu Eu fiz gol Contra Manchester United Tinha 18 anos Em casa Nós ganhamos esse jogo Tanto que tem uma placa Hoje Em comemoração A esse jogo Marcante Então são coisas Assim que Eu não sei realmente O que aconteceu Mas Não era para Não era para Não era para Não ter jogado tanto Porque As coisas acontecem E depois que passa A gente entende Que não era para Ter jogado mesmo E mais Representei um grande Flúvio também Que foi o Manchester United Agora Pintou alguma mágoa Na época Eu fiquei Assim Eu fiquei Magoado Não Eu fiquei chateado Porque Eu estava com cinco Jogos Três gols Entendeu Na mistura Eu em seis Fiz gol Na outra Eu não fiz No outro já havia Fiz o gol mais rápido Do campeonato do ano Contra o Liga Fiz gol contra o Manchester United E a torcida Quando eu ia Para o aquecimento Eu nunca vi Eu nunca Sinceramente Eu joguei A maioria dos meus anos Aqui no Cruzeiro No Benfica Eu nunca vi A torcida Para fazer O que fizeram comigo Eu ia para o aquecimento A torcida inteira No estádio Começava a gritar o meu nome Entendeu Então são coisas Assim que marca A história De um jogador E isso São dois clubes Que marcaram Muito A minha Vários clubes Marcaram Mas eu Principalmente O Manchester United Quando eu estar lá Vamos dizer assim Cinco jogos No estádio inteiro Na que eu ia Para o aquecimento Eu não sei Se isso influenciou Também A moral Que eles me davam lá E eu Sem jogar O treinador Não me colocava Para jogar E o estádio inteiro Gritando meu nome Gio, Gio, Gio Então É uma coisa assim Que me marcou muito Então até hoje Eu fui lá Assistindo um jogo lá Ele Né Tem um carinho Muito grande Por mim Então eu fico feliz Também de ter feito História Desse clube Pena que eu Gostaria de estar lá Até hoje Porque se eu tivesse jogado Com certeza Eu estaria lá Até hoje Porque Eu marquei o gol Com o Manchester Me tem como ídolo Imagina se eu tivesse Jogado mais jogos Entendeu Mas infelizmente A vida é assim E a vida segue E eu também Tive uma boa passagem Também Pelo Manchester City Quando eu tenho Um carinho muito grande Agora Eu não sei Por que o Giovanni Não jogou aqui Entendeu Alguma coisa Relacionada a eles Aqui dentro Que realmente Ninguém aqui Entendeu Nem mesmo o jogador Não entendeu Com o potencial Que o Giovanni tem E o treinador Não colocava ele Para jogar Entendeu Então isso que foi passado Para eles Não Foi assim Que o Giovanni Tanto que no Rua Eu Pude desempenhar Um bom futebol Entendeu Para mim O Rua foi Outro clube Que eu guardo no coração Como eu já disse Um clube que me marcou O que eu preciso Do Rua Fez para mim Eu vou te falar Na verdade Eu nunca vivi Uma situação Mais De nenhum clube E não vou viver Mais que eu parei Entendeu Porque realmente Eu lembro Do último jogo Para a gente ficar Na primeira divisão Eu lembro Que todos os jogadores Deram a volta Eu fui pegar meus filhos Aí eu fui o último jogador Com meu menino Póler E minha menina Dando a mão Para o menino Jamaior E quando eu dei a volta Para o torcido O estádio inteiro Levantou E começou a cantar Uma música Que eles fizeram Para mim Entendeu Então foi assim Que Eu Com a bandeira Do Brasil Comigo E ele explicando Meu nome Cantando uma música Que eles fizeram Para mim O estádio inteiro Então isso Ver que Realmente O carinho Que eles têm Para mim São coisas Que Algumas atitudes Que o futebol brasileiro Merecia Ter o seu ídolo Como Como um verdadeiro ídolo Independente Se um jogo Um jogador Às vezes vai mal O jogador Ele artilheia Do brasileiro Ele ganha Um brasileiro no nosso Ele ganha no outro ano No outro ano Se não ganhar Ele já é vaiado Então é diferente De lá de fora Lá de fora Ele tem um respeito Com vocês Tenho um carinho Eu fui lá Receber um prêmio Que eles me deram lá Foi ano passado Em 2014 Eles me convidaram E me deram um prêmio Por eu ter representado O clube Bem Eu e mais um outro jogador Entendeu? Junto com a ONG Com o patrocinador lá Então são coisas Que marca Eu ainda encontrei Num intervalo Um tempo Tudo inteiro Glitando o meu nome Cantando a minha música E eu fico feliz De ter marcado Uma grande história Né? No Rú O primeiro brasileiro Já vai também No Manchester City No Rú Foi o primeiro brasileiro O primeiro gol Do Rú Na primeira divisão E eu que marquei Então Uma das coisas Que ninguém pode pagar É a história Então a minha história Ninguém pode pagar Aquilo que eu fiz É pena que durou pouco E a carreira do jogador Ela passa muito rápido E quando a gente atenta A gente quer fazer mais E já tá no fim Mas a minha carreira Foi uma carreira Assim Muito abençoada por Deus Onde quer que eu passei Né? Eu Eu Adquiri respeito Né? Das pessoas Pelo meu futebol Né? Pelo meu caráter Que ficou um caráter Assim Um caráter amigo De pessoa amiga Que ajuda E o próximo Outra coisa Ele marcou muito E isso não acontece Lá na Europa Não tem que acontecer O capitão Um dia saiu do jogo Ele me deu a faixa De capitão Terminei no Rio City Como capitão do time Lá não existe isso Lá Os capitães São por cento de clubes Entendeu? A maioria Principalmente na Inglaterra Por cento de clubes Então Quando o capitão O O Nick Bambi Foi campeão europeu Saiu do jogo Tinha tantos outros Pegar a faixa de capitão Deu pra mim Então realmente Sabico era um líder Mesmo sem falar o inglês Bem Sabico era um líder Entendeu? Então liderança A gente adquire Respeito Né? Então isso tudo Foi adquirido E tá aí a minha história Minha história Foi uma história muito bonita Não esperava chegar tão longe Mas Deus Me levou em lugares Que eu não esperava chegar Mas cheguei Então isso aí É um É uma palavra Para os jovens Também Às vezes a gente Não acredita Em nossos sonhos E a gente tem que acreditar Até o final Porque Deus é fiel Para cumprir os sonhos Todos os nossos sonhos E Essa oportunidade Que eu tive De jogar futebol Para mim Foi muito Certificante Agora é interessante Porque Isso mexe até comigo Porque Assim como eu falei Quando a gente estava em off Conversando sobre a entrevista Eu sou torcedor do Rul City Justamente pelo futebol Que você desempenhou lá Entendeu? Eu queria que você falasse Foi esse carinho Que te ajudou também A jogar tão bem Lá no Rul City Até mais Hoje em dia Você é ídolo do Rul Realmente A gente A gente quer melhorar Sabe? No Manchester City Eu gostaria de ter jogado Mas eu sabia Que eu tinha potencial Para se titular Não só titular Mas titular Indiscutivo do time Porque Realmente Eu tinha no vacativo Eu sabia isso comigo E Por Por algumas situações Eu não fui Então no Rul Eu falei Essa é a minha oportunidade Entendeu? E quando eu cheguei no Rul Realmente Pô Tantas coisas aconteciam Tantas coisas legais Assim Eu lembro O Michael Tanner Que é um zagueiro Lá Na minha filha Também Um menino que merece A seleção inglesa Ele é muito bom jogador Lembro Uma entrevista Da mãe dele Na revista Ele falou Ó O meu jogador Preferido no Rul É o Giovanni E aí ele brincou Com a mãe E eu sou filho Eu gosto muito De você Como meu filho Mas pra mim O melhor jogador do Rul Que eu sou filho Que eu sou filho Que eu sou filho Que eu sou filho Isso É a coisa que marca E eu também Eu plantei Eu chegava uma hora antes Os torcedores no estádio Eles me pediam Uma hora depois do jogo Eu ficava lá Dando autógrafo Entendeu? Então Realmente Isso é uma coisa Que me marcou muito E muitas situações Que aconteceram Lá O respeito Dos jogadores Comigo Entendeu? Eles me tinham Como um líder Entendeu? Até hoje Eu converso com muitos Deuses Capitão O Aschib Que parou também Então são coisas Que a gente fica feliz De poder Ter correspondido E uma das coisas Que eu fiz Na minha carreira Com os clubes Que eu passei Foi dar o máximo Ninguém nunca pôde falar Pô Giovanni É um jogador Que não deu o máximo Um jogador Que não é amigo Não é companheiro Não é profissional É uma das coisas Que eu conquistei Na minha carreira Foi isso Eu tenho grandes amigos Eu tenho confiança Que a torcida do Cruzeiro Que não é fácil Conquistei A do Machete Do Rú A do Benfica Não é fácil Entendeu? O Barcelona Também tem um respeito Por mim Entendeu? Então são coisas Que a gente adquire Porque realmente A gente gosta De fazer bem feito Então a minha carreira Passou Infelizmente passou Mas tudo aquilo Que eu fiz Os gols Ninguém acreditava Que o Rú Que eu poderia ganhar Do Arsenal Fora de casa Nós ganhamos Entendeu? Então são coisas Que marca A torcida do Rú Eu não sei se vai ganhar Mais do Arsenal Espero que sim Mas Desde quando eu saí Nunca mais ganhou De um grande clube Então são coisas Que as vezes As pessoas falam Ah não Isso acontece Se o time Se o time Não for um time Não for um time Não for um time Preparado Não for um time Equilibrado Um pequeno Ele não ganha No grande Não tem como ganhar A não ser que Realmente o time Está focado E Deus Está no controle A situação Assim como Teve Na minha Na minha época Agora Você acha que Falta na equipe Do Rú Um brasileiro Para dar Uma pinta De futebol Sul-americano Na equipe Hoje Com certeza Eu Eu gostaria Muito De De ter A oportunidade De Quem sabe Como empresário Agora Poder levar Um brasileiro Porque realmente Não estou falando Que eu Eu fiz a diferença Lá sozinho Não Porque tinha Grandes outros jogadores O próprio Jorge Boteng Foi Seleção holandesa Foi o O Malanquim Que é Um grande Jogador Também Que Jogou Do meu lado Teve o Marco Tena Também Que é um Grande Jogador Teve Outro O 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 Nick Bambi, também campeão europeu, jogou no Liverpool. Mas, realmente, eles confiavam tanto em mim, que eles falavam, jogando toda bola que eu pegar, eu vou tocar em você. Porque você é o diferencial do nosso time. Você que é o elo de ligação do nosso time. Então, nós vamos passar a bola pra você. Nós vamos pegar e trocar, e você tenta jogar o individual, você... Então, eles esperavam muito de mim. Então, a minha concentração era pra isso mesmo, entendeu? Era porque eu sabia da minha responsabilidade e da cobrança, não só do treinador, mas dos jogadores. Então, os jogadores, quando, às vezes, marcavam o individual, os jogadores esperavam. Eu estava olhando pra mim o que vai acontecer. Então, eu tinha que pegar na bola pra algo acontecer, entendeu? Então, eu acho que realmente o brasileiro, ele é diferenciado. A seleção brasileira, infelizmente, não vive um bom momento, mas individualmente o Brasil, ele nunca vai deixar de ser Brasil, entendeu? Por quê? Porque os jogadores, sempre vai existir um Neymar, sempre vai existir um Robinhos, sempre vai existir um Giovanni, sempre vai existir um Rivaldo, Vida e Mestre vai existir um Lucas Lima, tá entendendo? Então, o Brasil sempre vai ser um CEDESO e craque. Agora, o conjunto do Brasil pra seleção, já é outra coisa. Mas, em termos de jogadores individual, os melhores jogadores, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, os melhores do mundo, o Brasil sempre vai ter os melhores jogadores do mundo. Então, por isso que se o Rul tivesse uma filosofia de contratar, implantar uma filosofia nova, tá entendendo? Que eu acho que a Inglaterra vai tentar implantar uma filosofia que tem praticamente 2, 3 anos que não chega numa semifinal, numa forte final de Liga dos Campeões. Então, alguma coisa tem que mudar. Então, eu creio que os brasileiros, os brasileiros estão realmente fazendo falta no campeonato inglês. Pra finalizar, Giovanni, muito bom esse bate-papo com você. E a tua aventura nos Estados Unidos, rapaz? São José Airquakes. Como é que foi isso? Eu fui lá seis meses, né? Na verdade, eu passei dois anos e pouco e fui pra seis meses e depois, na hora de esse valor de nós temos que ter mais dois anos, né? Foi uma aventura muito legal, assim. Minha filha era era um sonho de morar lá e foi muito bom essa aventura nos Estados Unidos e quando foi pra renovar o contrato já tava praticamente um pré-contrato eles falaram Giovanni, nós não podemos pagar aquilo que nós propusemos pra você. Não. E nesse ano nós classificamos com o placento final do campeonato tinha quatro anos que o time não não chegava não classificava e quando eu cheguei o time tava lá embaixo tava em antepenústico. Nós classificamos o time nós passamos a primeira fase dentro do Nova York que era o Red Bull, né? Que era o top do Reca passamos era um jogo só nós perdemos a semifinal de 1 a 0 e mais com a aventura legal chegou no final da nova top não o acordo é acordo por isso que acho que o meu fim da minha carreira foi por causa disso porque eu sempre fui uma pessoa que tive muito caráter sabe? Eu falava as coisas que eu pensava com respeito às pessoas eu com muito respeito eu sempre tive uma educação mas aquilo como concorda eu não concordo e pronto eu falo no rasgado e eu falei obrigado eu tô indo embora pro Brasil porque realmente você nem cumpriu com aquilo que prometeu então realmente eu tô eu tô indo embora e tudo não Giovana vamos ver essa situação eu falei não e eu vi que o clima já me ficou legal eu falei não eu creio que Deus quer que eu volte pro Brasil e voltei pro Brasil mas entendeu? eu fiz uma grande amizade no São José mesmo com os diretores de tudo eu sabia que era era a liga mesmo porque lá não é o clube que paga a liga entendeu? então algumas coisas aconteceram lá pra você ficar sabendo depois e e aí realmente eu eu vim embora pro Brasil e passei pelo Vitória onde eu onde eu fui muito feliz também Giovana as transmissões né? o Russo é conhecido no Brasil sempre eu falo porque tiveram jogador brasileiro lá entendeu? então são coisas assim que que é muito bom você você tá sempre é assim vendo como que tá o futebol entendeu? como eu tô acompanhando e o Ru cresceu realmente com os adeptos no mundo inteiro depois da primeira campanha que nós fizemos né? e eu sou muito grato por isso agradeço a oportunidade um grande abraço aí não vai faltar a oportunidade pra gente falar mais vezes com certeza Giovana grande abraço falou e seguimos onde você fica sabendo de tudo dos esportes vamos falar de um pentacampeão agora no quadro depois das chuteiras no quadro depois das chuteiras do programa Donos da Bola com o craque Neto tivemos como o personagem Cafu considerado um dos maiores laterais de todos os tempos Cafu é um exemplo de sucesso pós-gramados foram tantos títulos quatro vezes campeão paulista um brasileiro duas libertadores dois mundiais interclubs duas copas do mundo com a seleção brasileira só para citar alguns de tantos troféus que levantou não há conquista maior no auge dos 44 anos de idade os netos é como reviver deixar para trás uma vida de sacrifício depois de tantos anos de carreira quando de repente o que é o que o que eu eu vejo tem que ser todo momento agora é precioso o futebol que traz fama dinheiro glamour cobra um preço alto Ninguém vê esse lado pai, o lado família, o lado voo, o lado da responsabilidade de estar em casa. E para quem jogou a carreira toda em alto nível, pior ainda, menos tempo em casa. Se você se dedicar, você vai ficar praticamente a sua carreira toda pensando em treinamento, viagem, concentração, campo, adversário. Olhando para trás, é o que sente Marcos Evangelista de Moraes. Para nós, simplesmente Cafu, um dos mais bem-sucedidos jogadores da história do futebol brasileiro. Um cara que tinha tudo para não ter sido. Seus dribles começaram fora do campo, mais de 10 peneiras para ser aprovado no clube. Os treinadores falavam que eu não tinha condição de jogar futebol, que eu era muito pequeno, que o time dele já estava formado, que eu não tinha qualidade, que eu não tinha condições. Imaginem essas pessoas hoje em Cafu. 148 jogos com a camisa da seleção. O recorde com a amarelinha é de Cafu. 190 convocações e mais números. Três finais consecutivos de Copa do Mundo, quatro Copas do Mundo. Dois títulos. Dois títulos, 20 jogos em Copa do Mundo. Tem algumas histórias para contar aí. Quantas histórias. Uma sala de troféus que muito clube por aí não tem. Ele tem. É particular. Lá, na casa de Cafu, e sempre recebe visitas. Essa aí, acho que essa aí, essa marcou. Por todos os fatos que aconteceram e o que levaram à seleção, à seleção brasileira, nós a ganharmos esse título. E levantar, fazer homenagem ao Jardim Irene, eu acho que é história. A carreira profissional dele durou 19 anos, sempre em alto nível. Começou no São Paulo, terminou em 2008, no Milan da Itália, depois de quatro Copas do Mundo. Hoje, tem 44 anos. O ex-jogador Cafu, depois das chuteiras. A casa gigante, tem até elevador, sala de cinema, para acomodar tudo o que ele teve que deixar um pouco de lado. Os amores de Cafu. Aqui, ele consegue, depois das chuteiras, ter suas maiores paixões por perto. Ver o passado apenas como lembrança. E, de repente, eu abri mão um pouco de estar com a minha família, para seguir minha carreira. E hoje, graças a Deus, eu estou bem, toda a minha família bem, e meus filhos, todo mundo bem. O refúgio de Cafu. A família, grande, se acomoda. Aqui em casa moram meus filhos, minha filha, meus netos. Está mais aqui em casa do que na casa dos pais. O campo de futebol na minha casa, para isso também, para que eu pudesse ter todos os meus amigos, e ter todos os meus familiares sempre do nosso lado. Ele abriu a casa para a gente. As duas rodas exibem algo que o fascina. Velocidade. As motos, vários. As máquinas. Ama velocidade. Literalmente, no quintal de casa, a casa do jeito que Cafu gosta. Cheia, alegre, vibrante. O menino pobre do Jardim Irene venceu na vida. E hoje, olhar para trás é mais que uma obrigação. É a missão que move o nosso sorridente personagem, a Fundação Cafu, em forma de esperança. Não tem como fugir das raízes. Eu sou nascido e criado no Jardim Irene. Então, tudo que eu aprendi na vida, mesmo não tendo faculdade, não tendo um estudo adequado, eu acho que o que eu aprendi no Jardim Irene serviu para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, para que eu pudesse estar falando com vocês aqui. Um dos mais bem-sucedidos jogadores da nossa história. Uma história de superação, de persistência, o capitão do Penta e os sonhos. O que o Cafu mais queria hoje era um mundo melhor. Um mundo onde essas crianças aqui pudessem viver sem violência, sem confusão. Um mundo onde eles pudessem realmente viver tendo esperança de alguma coisa na vida. Cafu, família, amigos, títulos. Os grandes troféus que hoje o fazem sorrir. O trabalho de esperança a tantas crianças que, como ele, também sonharam. Cafu, uma baita história depois das Jutéis. Esse aí Cafu mostrando toda a sua desenvoltura após ter parado de jogar. Caputino, um futebol internacional na Bradesco Esportes FM. É isso aí, galera. Tocou a vinhentinha, vocês já sabem. Chegou a hora do futebol internacional. Tudo sobre a Ásia, Europa, Oceania, aonde a pelota rolar, aonde tiver informação. Eu, Juan Rodrigues, contarei tudo para você aqui no Café Esporte Bola. E vamos começar falando de Arsenal, que já começa a projetar a temporada 2015-2016. E a prioridade é reforçar o ataque. De acordo com os jornais ingleses, dois nomes ganham força para defender os Gunners a partir do meio do ano. Cavani e Rois são os grandes sonhos da diretoria, que vai ter que colocar fundo a mão no bolso para conseguir a dupla. De acordo com o Deke Telegraf, o Arsenal sempre teve interesse na chegada de Rois, principal jogador do Borussia Dortmund. Mas nunca conseguiu convencer o atleta. A provável saída de Walcott, a sua contratação fica ainda mais importante. Mas como o atleta renovou recentemente com os aurinegros, a tendência é que os Gunners tenham que pagar 40 milhões de euros, 139 milhões de reais pela multa recisória. E o valor, que terá que ser pago por Cavani, também deverá ser alto. Mas não tanto. De acordo com o Daily Express, o Paris Saint-Germain aceitaria uma proposta na casa dos 22 milhões de libras, 105 milhões de reais pelo uruguaio. É importante lembrar também que o uruguaio Cavani se envolveu em uma briga com o Ibrahimovic. A tendência é que na janela ou um ou outro saia da equipe do Paris Saint-Germain. Continuando na Inglaterra, vamos falar agora de Manchester United, que não vai desistir tão facilmente de ter Cristiano Ronaldo na próxima temporada. De acordo com o Daily Express e também com o Tutomercato da Itália, os Red Devils já fizeram um planejamento financeiro que querem apresentar ao craque e a oferta a ser mostrada ao Real Madrid no fim da temporada. A ideia inicial é convencer o Real, clube que contratou o jogador justamente junto ao Manchester United em 2009, a fazer a venda. O clube inglês pretende investir até 80 milhões de libras, 379 milhões de reais, para voltar a contar com seu eterno ídolo. Já falando em salários, Cristiano Ronaldo deverá receber até 14 milhões de libras, 66 milhões de reais por ano, para defender novamente o United. De acordo com a imprensa europeia, Cristiano já não estaria tão feliz no futebol espanhol e isso poderia facilitar o negócio. Já falando do Barcelona, o meio campo-chave já está em Doha e vai conhecer o projeto que o governo do Catar preparou para ele. A ideia não é que o craque apenas defenda o Alçade por três temporadas. Na verdade, o plano é bem mais ambicioso. De acordo com o Weiss, o desejo é que o jogador seja o técnico da seleção do país para a Copa do Mundo de 2022, que será no próprio Catar. A ideia inicial era que Raul fizesse tudo isso, mas o eterno ídolo do Real Madrid acabou indo para os Estados Unidos para defender o Cosmos. E já há o projeto para que ele cuide das categorias de base do ex-clube de Pelé. Desta forma, Ivan Bravo, diretor-geral da Academia Aspiri, Centro de Formação de Atletas no Catar, sugeriu chave. Rapidamente, os membros do Comitê Supremo da Copa do Mundo do Catar se entusiasmaram com a ideia, principalmente pelo recente sucesso de Valério Rivera, que levou o país ao vice do Mundial de Handball no ano passado. E seguindo aqui, vamos falar de um brasileiro. Contratado em julho de 2013 por 31 milhões de euros, 107 milhões de reais e muito especulado em vários clubes desde então, o zagueiro Marquinhos acertou a renovação de contrato com o Paris Saint-Germain. O jogador, que estava convocado para a seleção brasileira, mas foi cortado, acertou um novo compromisso até 2019. Marquinhos, que está muito empolgado com o Paris Saint-Germain. Já falando de Diego Simeone, o atacante Mário Mandzukic, o algóis do comandante do Atlético de Madrid, esteve no banco por alguns jogos importantes do clube. A aparição de informações sobre a má relação entre o treinador e o croata também vieram à tona. E também ativou o interesse de diversos clubes da Europa. Segundo a revista Kikir, o Wolfsburg monitora de perto a situação do centroavante na Espanha. O próprio Simeone, o goleiro Ian Oblak e o técnico de Mandzukic na Croácia, Niko Kovac, desmentiram a falta de sintonia no Atlético de Madrid. O que fica mesmo aí sobre essa questão é o clima bastante estranho pelos lados de Mandzukic e Diego Simeone. O Milan está pronto para oferecer 15 milhões de euros por Ciro Imobile. O Borussia Dortmund estaria disposto a vendê-lo, pois o atacante não se adaptou ao sistema de jogo de Jürgen Klopp, segundo informações do Tuto Sport. Agora, segundo o Bild, o medo Rubin Kazan, Carlos Eduardo, ex-Grêmio e Hoffenheim, interessa ao Colônia. O time alemão já tentou contratar o brasileiro uma vez e volta com força total para levá-lo de volta à Alemanha. Já a imprensa italiana especula a saída de Pipo Inzaghe no comando técnico do Milan. O treinador do Sevilha, Unai Emery, deve substituir o ex-atacante a partir da próxima temporada, segundo o Corriere de los Portos. Já o técnico do Chelsea, José Mourinho, está planejando fazer uma proposta à valência por André Gomes. O meio-campista português de 21 anos pode pintar como reforço no Stamford Bridge, segundo o Daily Mirror. Tradento Esportes FM. Café Esporte Bola. O nosso repórter Mauro Santana fez uma matéria muito interessante com o jovem Matheus Sávio, destaque do Sub-20 do Fla, apesar da pouca idade. Vamos ouvir. Depois de uma temporada muito criticada, a equipe Sub-20 do Flamengo faz um razoável campeonato estadual do Rio de Janeiro, neste 2015, já que ocupa a vice-liderança da Taça Guanabara, com 27 pontos, um a menos, que o Botafogo, líder da competição, com 28. São oito vitórias e sete empates até agora, invicto. E ainda conseguiu vencer, além do Botafogo, o Vasco da Gama. Novamente, 2x1 em um clássico ontem na preliminar da partida principal. O trabalho desempenhado pelo técnico Zé Ricardo tem rendido frutos, tanto que jogadores que têm se destacado na disputa do Estadual de Juniores foram inscritos na equipe principal para qualquer eventualidade serem utilizados pelo técnico Vanderlei Luxemburgo. Casos do lateral esquerdo Jorge, do meio campo Jajá, o meio atacante Matheus Sávio, e do centroavante Douglas Bajo, artilheiro do Estadual Sub-20, com 13 gols. Foi dele, inclusive, o gol da vitória sobre o Vasco da Gama, ontem, no palco maior do futebol brasileiro. Matheus Sávio e Douglas Bajo já ficaram até mesmo relacionados com opções no banco de reservas. E para falar deste bom momento do Flamengo Sub-20, que está invicto na temporada, são ao todo 18 partidas sem uma derrota. Matheus Sávio, esse é o primeiro campeonato estadual Sub-20 do qual ele participa. Chegou ao Flamengo, ainda com idade juvenil, mas agora perfeitamente efetivado e identificado com a camisa rubro-negra, o atleta é o nosso convidado aqui na Bradesco Esportes FM. Matheus Sávio, prazer falar contigo. Prazer, Daniel. É, graças a Deus, 18 jogos invictos, e fazendo uma excelente campanha no Campeonato Carioca. Estamos em segundo colocado. Poderíamos estar em primeiro, mas no começo a gente deu os deslizes, empatamos alguns jogos. Mas dentro da competição, nosso time foi se entrosando mais, os treinamentos foram entrando certo, e graças a Deus tudo dando certo. Hoje estamos em dois jogos invictos, como você mesmo disse, e vamos em busca da liderança agora. Se a gente analisar a campanha do Flamengo, oito vitórias e sete empates. Os clássicos, o Flamengo venceu todos até agora. Agora, houve sete empates contra clubes considerados de menor investimento, embora a gente saiba que alguns deles investem bastante nas categorias de base. Qual foi a principal dificuldade do Flamengo nessas partidas? Esse que todo mundo acha que são considerados os mais fracos, na verdade, são os que mais complicam também, né? No início do campeonato, a gente começou a empatarmos muito, e se você for olhar a tabela, está tudo muito embolado agora, né? Agora que está dando uma distância maior, mas no começo tudo muito embolado, Madureira ali ficou bastante em primeiro, volta redonda. Sempre esses times dão trabalho, sempre chegam também. E a gente sabia que a gente perdeu pontos importantes no começo, e a gente iria ter que tirar essa vantagem nos clássicos. E graças a Deus, esses dois clássicos, a gente conseguiu sair vitorioso. Agora, a gente está um ponto atrás do Botafogo. É manter o foco, terminar invicto e em busca da liderança. Agora, o que tem esse time do Botafogo que não consegue perder ponto na competição? O Flamengo vai vencendo as partidas, vai acumulando pontos, mas o Botafogo, mesmo tendo perdido para o Flamengo no confronto direto, continua em primeiro lugar. O que tem de diferente desse time do Botafogo? O time deles é bastante qualificado, fazem um excelente trabalho, uma excelente campanha. Estavam invictos, só perdeu para a gente. E eles não estão dando mole, né? Mas no futebol a gente sabe que tudo pode acontecer, como aconteceu com a gente, de ter esses empates. Uma hora eles vão tropeçar também, a gente acredita nisso e acredito também que agora a gente já deu os tropeços que tinha que dar. Agora tem que manter o foco, não pode dar mais tropeços e torcer por um tropeço do Botafogo e a gente conseguir 100% para terminar na liderança. Muitos torcedores têm feito contato, principalmente com relação ao teu companheiro Douglas Bajo. O jogador já tem 13 gols no Campeonato Estadual e, se não me engano, já são 18. Só na temporada de 2015. Como é que é jogar com ele? Conta para a gente um pouco das características do Douglas, que dão vantagem para os jogadores que, como você, armam as jogadas. O Douglas é um jogador espetacular. É muito difícil de encontrar um centroavante como ele, que se movimenta bastante, tem a qualidade técnica de dominar a bola, dar o passe. serve a gente também, dá passes para gols. Não só fica mais aquele centroavante mais fixo, a qualidade técnica dele é muito alta. Um jogador que finaliza perfeitamente, dificilmente perde gols. E o nosso time está podendo ajudar ele aí, deixando ele na cara do gol, méritos dele também, pelo posicionamento dele. E é um jogador espetacular e não é à toa que tem 18 gols no ano. Agora, muita gente fala assim, ah, mas ele é baixinho, né? Mas vocês percebem essa diferença? Tem uma desvantagem tão grande assim? Porque, infelizmente, hoje, no futebol, se privilegia, às vezes, mais a parte física do que, propriamente, a habilidade do jogador. É, e por isso que o futebol brasileiro está nessa fase, né? Que na Copa do Mundo não fizeram uma boa campanha. E tem que parar e analisar. E a qualidade técnica dele, ele se sobressai na qualidade técnica e na movimentação. Porque ele é um jogador baixo, só que ele também tem força. Ele consegue proteger a bola. E ele achou a maneira, né? Se não dava para ele ficar toda hora no contato, ele descobriu a maneira, ele se movimenta muito bem. E é mérito do posicionamento dele, né? De estar sempre no lugar certo, na hora certa ali para fazer o gol. E conta para mim como é que está a sua ansiedade para voltar a jogar entre os profissionais do Flamengo. Eu acredito agora que a tua vontade, teu objetivo é participar de um jogo à Vera, né? Valendo os três pontos. É, o meu objetivo é subir para o profissional, mas no momento certo, sem queimar nenhuma etapa. O Vanderlei Lusfemburgo é um excelente treinador. Ele sabe lidar com os garotos da base que vão subindo no momento certo. E tem que estar preparado. Como surgiu a oportunidade naquele jogo festivo do Leonardo Moura, eu pude fazer o gol, fui bem. Logo após, eu fui para o jogo no banco de reservas contra o Tigres, lá pelo profissional. Não entrei, mas tem que manter o foco, sempre preparado. Igual nesse último jogo contra o Vasco, fazer excelentes jogos, porque a qualquer momento a oportunidade pode surgir. E quando surgir, tem que estar pronto para ganhar. Eu percebo você, das primeiras entrevistas, né? Que a gente já vem acompanhando o teu trabalho desde a categoria sub-17, que você já está um pouco mais à vontade com o microfone, nas entrevistas já está um pouco mais solto, já está desenvolvendo mais o assunto. Fez algum mídia training ou é a questão mesmo da familiaridade, né? A partir do momento que já começou a chamar atenção, já começou a participar dos jogos, a ter que enfrentar os jornalistas, já está se sentindo um pouco mais à vontade com isso? Já, a gente se acostuma. No começo é tudo muito novo, tudo fica muito nervoso nas palavras e tal, mas tem que se acostumar, porque futebol hoje em dia é muita mídia, muitas entrevistas e tem que estar preparado, tem que... Meus empresários, meu assessor me ajudam muito nisso para não criar polêmicas e tal, para falar na hora certa e tem que se acostumar, né? Porque ainda mais quando subir para os profissionais, tem que se acostumar para dar entrevista. Ainda mais no Flamengo, quando tudo ganha um vulto maior. E vem cá, e entre a torcida, assim, já está sendo reconhecido quando anda na rua? Como é que é essa abordagem, né? Com a família no interior de São Paulo? Como é que tem sido isso? Às vezes me reconhecem, sim, até porque isso é muito bom o que o Flamengo está fazendo e o que a Fed está fazendo, né? De fazer os jogos preliminares, porque os torcedores sabem quem tem a possibilidade de subir, eles já vão reconhecendo os jogadores, chegam antes para assistir os jogos e quando subir para o profissional não é aquela dúvida que o torcedor não conhece, ah, pô, quem que é? Veio da base. Não. Chegando antes tem as preliminares, eles já vão conhecendo os atletas, isso é muito importante para a gente também. Mas te estranha ainda um pouco essa mudança, né? Porque até o ano passado, até o início do ano passado, você era um jogador promissor de um clube do interior de São Paulo. Agora você já é praticamente uma realidade, já vem fazendo, inclusive, parte do trabalho desempenhado dos profissionais, ficando no banco de reservas, se não sendo aproveitado na equipe profissional numa partida oficial, mas já vivendo aquele clima. Já caiu a ficha para você? Ah, aos poucos vai caindo. Futebol é muito rápido, tudo acontece muito rápido. Eu vim para o Flamengo, como você disse no início do ano passado, e vim para o maior time do Brasil não é fácil, né? Você tem que se acostumar, tem que se adaptar rápido para não perder as oportunidades. E, graças a Deus, esse ano está sendo um ano maravilhoso, mesmo não começando muito bom, porque na Taça de São Paulo eu acabei ficando no banco e a gente, infelizmente, não conseguiu os classificados às oitavas, mas o time foi bem. Perdemos nos pênaltis, ficamos invictos praticamente na competição, não perdemos para ninguém, acabamos perdendo nos pênaltis. E aí, continuando trabalhando, a oportunidade veio na despedida do Léo Moura, e, graças a Deus, eu fui feliz de fazer o gol. E, depois disso, a minha vida mudou totalmente, né? Porque todo mundo assistindo o jogo, um ídolo que, para sempre, né? Todo mundo que falar em Léo Moura vai falar do jogo. E eu pude fazer o gol nessa data tão especial para ele, né? E, aos poucos, a ficha vai caindo. Iria agradecer a sua participação aqui na Bradesco Esportes FM, desejar para você uma boa sorte, dizer que eu também estou muito entusiasmado com esse trabalho que vem sendo feito. Boa sorte ao Flamengo nessa competição, na sequência, do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, porque talento a gente sabe que vocês têm. Muito obrigado, eu que agradeço a sua participação. Esse de Matheus Sávio é seu primeiro ano de idade júnior, ou seja, tem muito ainda a evoluir. Matheus Sávio, que já tem nove partidas no Campeonato Carioca e, inclusive, tem sido visto com bons olhos pela equipe profissional. Bradesco Esportes FM, Café Esporte Bola. Nesse final de semana, o Meia Alex receberá uma partida de despedida no Allianz Parque. O confronto será entre o Palmeiras de 99 e os amigos de Alex. O jogador atuará cada tempo em uma equipe. No programa Donos da Bola com o Craque Neto, o Meia falou sobre a sua despedida, sobre a saída do Fenebassi, dentre outros assuntos. Vamos acompanhar. Tá vendo só como às vezes as pessoas têm que entender que quem trabalha na televisão não trabalha em benefício do time que torce. A gente tem que falar aquilo que a gente realmente vê. Alex, qual que é a influência desse avante, como é o caso do Alexandre, para o Palmeiras e amanhã a expectativa do jogo seu e como fazer para que as pessoas possam realmente ir no jogo do seu jogo amanhã e depois o Veloso falar sobre isso maravilha também. O de amanhã é de realmente fazer uma festa bonita, porque eu sou presenteado, mas o Palmeiras também vai ser presenteado, vai ter o Veloso, vai ter o Marcos, vai ter o Sérgio, três goleiros que marcaram a história do clube e outros grandes jogadores de momentos diferentes da história do clube, realmente para o Palmeiras vai ser fantástico. Para o time atual, essa situação do sócio é importantíssima porque ela se torna até às vezes maior que um patrocínio master. É um dinheiro que o clube pode manter as coisas redondas dentro do clube no dia a dia. Sabe quantos avantes tem já depois que eu falei aí? Aumentou? O quê? Por isso que eu falo para vocês, essa audiência às vezes que você vê no número aí, tudo bem, era legal para vender, o que é muito importante, mas 104.466. Já aumentou. Olhando a história do Palmeiras, vendo os grandes jogadores que vestiram essa camisa e de repente ser presenteado pela diretoria do clube, realmente me causou uma emoção muito grande e num momento eu achava que era até que era papo furado, que era brincadeira e realmente acabou acontecendo. Quem te ligou? Quem foi a primeira pessoa que te ligou? Foi um assessor do Paulo Nobre, depois colocaram uma empresa aqui em São Paulo do qual eu conheço. Pode falar o nome, a Palmeiras Tour, não é? Não, a Palmeiras Tour ela começou a organizar depois. Quem chegou no Palmeiras foi uma empresa chamada ESM, que são de uns amigos meus aqui de São Paulo e aí eles num acerto com o Palmeiras, aquilo que eu achava que era papo furado acabou acontecendo. Você não acreditava que isso pudesse? Você não esperava isso? Realmente não, realmente eu fui pego de surpresa e uma surpresa assim muito agradável. E os jogadores estão chegando, chegaram, o Aristizaba eu cruzei com ele no hotel, chegou pela manhã, os jogadores que estão vindo da Europa estão chegando à noite, o Veloso já está aqui, outros jogadores vão se apresentar amanhã no hotel, o jogo é nove horas da noite. Quem é o treinador do seu time? O nosso treinador é o Filipão, o treinador dos convidados é o Zico. Ah, só isso. Aí vamos ter a... O Zico tem que jogar. Eu pedi para o Zico jogar, mas o Zico vai... O Zico jogou dois jogos seguidos e o joelho dele não vai aguentar. O Ademir Dagui, eu não sei qual vai ser a participação dele, mas ele também participa, provavelmente como ele é bem fominha, ele deve... Ah, ele gosta. Ele deve jogar. Vai jogar. O Ademir Dagui? Ah, ele vai jogar. Ele gosta. 455 jogos, jogou com esse monstro que é o Alex, que amanhã a Arena, a Arena Allianz Parque vai estar lotada para ver o Alex jogar, que por sinal, joga muito mais que um monte de pé de rato que está jogando ainda hoje. Eu joguei a favor e contra o Alex, né? Tempo de Atlético Mineiro, ele estava no Cruzeiro, aquele Cruzeiro... Deitava e rolava. ...2003, era um time muito forte. Mas sobre essa saída aí, Alex, acho que isso chamou a atenção. Foi o treinador que assumiu e que ele tinha recordes no clube, né? E aí ele se incomodou um pouco com as suas marcas e acabou tendo essa briga e essa rescisão. Você poderia ter ficado e como nós vimos nas imagens também, o torcedor gostaria que você permanecesse por mais tempo lá. Essa história é boa. Ele... Na verdade, o treinador, ele assumiu como diretor, né? E aí, como diretor, ele puxou o tapete do treinador e assumiu. Ah, lá também tem isso. É, isso tem em todo lugar. Só muda a nacionalidade, mas isso tem em todo lugar. As pessoas são iguais, né? E aí ele assume de treinador. Enquanto ele diretor, cada gol que eu fazia, eu descobri do recorde quando eu cheguei no gol 70, né? É, que você ia passar ele, né? Eu cheguei no gol 70, eu me tornei o maior artilheiro estrangeiro e aí começaram a falar dos números da frente. Então, a cada rodada eu ia alcançando alguém. E ele, como diretor, ele sempre me parabenizava. Ele falou que legal o que você está fazendo, estamos chegando. E ele assumiu de treinador. Quando ele assume de treinador, a imprensa começou a levantar esses números. Que você ultrapassava. Essa situação. E ele tinha problema com os brasileiros. Enquanto ele diretor, ele falava mal do treinador e a gente sabia que ele não gostava dos brasileiros porque nas outras equipes ele já tinha tido esse tipo de problema. E a primeira situação que ele fez como treinador foi mandar o Roberto Carlos e o David embora. E aos poucos ele foi se livrando dos brasileiros e o único que sobrou fui eu. Até chegar quando faltava acho que dois, quatro gols pra empatar com ele. E aí teve a situação da estátua que também ajudou pra que eu saísse. Porque a estátua foi inaugurada 15 de setembro e 30 de setembro eu fui mandado embora. E mandado embora do nada porque eu joguei no sábado me apresentei na segunda e ele falou não conto mais contigo sem razão nenhuma. E aí essa situação dos números é a situação mais levantada. Você acha que o Palmeiras nessa matéria o Robinho e aí depois perguntar pro Alex que jogou no Santos mais ou menos porque não teve muita chance até porque o Santos era um time muito forte e ele era um jogador que jogava de camisa 8 de atacante no Curitiba já ele foi muito bem do lado do Alex e hoje pra mim ele é um dos melhores jogadores do time do Palmeiras. Você acha que ele pode fazer essa função de camisa 10 ou não? Eu já acho que não. Eu acho que ele tem que fazer a função ou do segundo atacante ou do terceiro. mas ele no atual momento é o que melhor se adaptou a essa função do Oswaldo. Oswaldo colocou no esquema tático ele pra fazer essa função e ele vem respondendo muito bem. O jogador que vem fazendo gols dando assistências então vem suprindo aí essa ausência que a gente não sabe até quando. O que é suprindo? O que é suprindo? É ocupando o lugar do jogador que seria o Valdívia que a gente não sabe. Não, porque tem gente suprindo aí o Evandro no off falou o que, Evandro? Incógnita. Não é melhor falar dúvida não fica mais fácil mas suprindo suprindo vai lá. A essa ausência então ele se adaptou bem o Oswaldo fazendo gols importantes e entrando na área é um jogador que está muito bem e hoje conquistou essa posição e é um jogador de destaque nesse elenco do Palmeiras. E nessa linha de três que o Oswaldo montou ele vai jogar em qualquer uma. Explica aquela linha de três porque tem muita gente que tem dúvida disso. Do jeito que o Oswaldo escalou com o São Paulo jogou o Aroca e o Gabriel. Gabriel de volante e na frente deles jogaram três jogadores. O Robinho jogou centralizado. Como o número um do Zagalo mais ou menos quando o Zagalo ele jogou centralizado o Dudu de um lado e o Rafael Marques do outro. Acompanhando os caras. E o Cristaldo jogou na frente. Nessa linha de três que está atrás ele centralizado ele jogou no Curitiba aberto na esquerda ele jogou no Curitiba aberto na direita e ele jogou no Curitiba onde jogou o Aroca. Pelo dinamismo do Robinho e pela confiança que ele ganhou do Santos para cá pois ele foi bem no Havaí foi bem no Curitiba e chegou no Palmeiras agora nessa linha de três e onde o Aroca jogou ele já jogou. E pelo dinamismo que ele tem pela forma como ele se coloca para o time onde ele quiser onde o Oswaldo quiser utilizá-lo vai ter um jogador sempre disposto. ele fazia um gol a cada jogo agora tem um ídolo novo teoricamente que a gente quer que o torcedor do Palmeiras sempre espera aí eu pergunto para o Alex o ano passado o Valdívia que é o 10 do Palmeiras que é o ídolo do Palmeiras ele não marcou nem um gol no Campeonato Brasileiro aí a torcida do Palmeiras fica refenda do Valdívia que não jogou em dezembro mais jogou só uma partida ele não jogou em janeiro ele não jogou em fevereiro ele não jogou em março não jogou esse ano não e é o 10 do Palmeiras que todo mundo espera aqui ele não joga agora quando ele é convocado para ir para a seleção do Chile machucado ou não o Valdívia está lá está certo que não foi utilizado aí eu pergunto a você o Chile perdeu o Piram 2 a 0 e ele ficou no banco fazendo tratamento o que eu não consigo entender como é que o cara sai daqui para se tratar lá então falta respeito ao departamento médico do time do Palmeiras eu gostaria de ouvir de você que é o 10 que sabe que é o 10 o que você pensa do Valdívia é bom jogador jogador razoável você pode contar com ele ou não o que falta no Valdívia um pouco mais de seriedade para jogar no time do Palmeiras um pouco mais de respeito ao torcido do Palmeiras ou não Alex? não como jogador ele é muito bom jogador isso ele já mostrou ele dentro do campo ele realmente faz a diferença a grande questão que todo mundo levanta sobre o Valdívia é quando você pode contar com ele devido as lesões que ele tem acho que o momento do Valdívia agora é um momento bem interessante o ano passado o Palmeiras tinha um time abaixo do que o torcedor esperava e o Valdívia muitas vezes por exemplo no jogo Curitiba e Palmeiras em Curitiba contra nós o Valdívia não aguentava andar e estava no campo e o detalhe ele foi o melhor jogador do Palmeiras naquele primeiro tempo então isso é estranho agora não agora é diferente você vê que na matéria do 10 citaram aí 4 ou 5 nomes que podem ser o Camisa 10 inclusive ele hoje ele tem um elenco melhor a gente pode ver o que o Valdívia antes era só ele né antes era ele machucado agora tem 5 que pode ser então hoje por exemplo a grande pergunta é o Palmeiras quer ficar com o Valdívia e o Valdívia quer ficar no Palmeiras eu, uma opinião minha eu acredito que o Valdívia teria que entrar num acordo com o Palmeiras e mostrar a qualidade dele nesse bom time que o Palmeiras montou eu acho que ele seria importante agora isso é uma coisa que o o Matos e o Oswaldo vão decidir agora o Valdívia como jogador de futebol é muito bom jogador e todas as vezes que ele teve a condição boa de ir a campo ele sempre demonstrou isso lembrando que o jogo entre amigos de Alex e Palmeiras de 99 será realizado hoje às 9 horas da noite os ingressos variaram de 30 reais a meia da cadeira Gol Norte e 150 reais no máximo o Fabio Azevedo fez uma matéria muito especial com Donizete Pantera exclusiva para o Café Esporte Bola bom dia Fábio bom dia Juan Rodrigues amigos do Café e olha só Vasco e Botafogo amanhã no Maracanã neste domingo e tem um personagem que conhece muito bem essa história jogou pelo Vasco jogou pelo Botafogo jogou não foi campeão deixa eu melhorar aqui a apresentação do Pantera Donizete que está na linha com a gente para relembrar esse clássico que é tão tem uma rivalidade tão grande mas que tem os números mais distantes dessa rivalidade o Vasco venceu 142 vezes o Botafogo 89 e 97 empates você Donizete tem participação em algumas vitórias por um lado ou por outro bom dia Donizete bom dia Fábio sim tenho sim estou muito grato por ter vestido essas duas camisas muito feliz mesmo esses dois montos aí é maravilhoso a minha vida depois que eu vesti a camisa do Vasco do Botafogo a minha vida mudou e pô só tenho que agradecer só tenho que agradecer mesmo agora você tem um outro ovo negro na tua vida que foi o Corinthians também que você jogou né exatamente bom é bem lembrado pô lá no Corinthians eu joguei muito bem fui campeão paulista pelo Corinthians joguei com o Mãe de Fera com o Marcelinho Carioca joguei com a Meirandinha estava passando um grande momento Edilson Capetinho então sou muito feliz fiquei muito feliz em jogar no Corinthians ter vestido aquela camisa maravilhosa do Corinthians claro que eu não tenho muito tempo que eu vim pro Vasco pro campeão do Libertadores pelo Vasco mas se eu ficasse lá eu tinha muita vontade de ter amanecido também com aquela camisa entendeu então essa torcida não existe né do Corinthians agora Donizete relembrando um pouquinho a tua carreira aqui no Café Esporte Clube que a gente é o início do Volta Redonda Botafogo aí entra o futebol mexicano você volta para o Brasil e é campeão brasileiro Japão Vasco Corinthians e se a gente for enumerar aqui eu não acabo hoje nesse sábado daqui a pouco tenho esperando a rodada com o ídolo Wellington Campos mas onde é que você foi mais feliz aquele clube que você falou assim esse clube eu vi os meus melhores dias claro eu quero mandar um grande beijo para o Wellington Campos uma pessoa formidável uma pessoa magnífica magnífica qual que eu fui mais feliz? qual que você foi mais feliz? qual que você foi mais feliz? cara nesse caso aí a mesma coisa de nascer dois filhos não tem felicidade não tem como escolher são tudo felicidade cara é uma coisa magnífica porque se eu não tivesse sido campeão nos dois times seria seria aí sim eu falar porra mas eu fui campeão de um de 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 brasileiro pro clube que nunca foi então acho que a emoção não tem como falar entendeu são duas emoções muito grandes entendeu na minha vida ó você você ficou em cima do muro Pantera Pantera geralmente pula agarra preso e vai embora hein é mas agora eu vou ficar igual zebra só porque é preto e branco caiu a ligação a gente vai refazer aqui a ligação com o Donizete Pantera que tá batendo um papo aqui com a gente no Café Esporte Clube o Donizete que é um jogador que brilhou pelo Vasco e também pela equipe do Botafogo o Pantera tem um detalhe interessante o Juan o Pantera ele foi campeão brasileiro pelo Vasco em noventa e oito campeão estadual no ano do centenário também do clube no mesmo a mesma oportunidade no mesmo ano em noventa e oito Rio São Paulo em noventa e nove mas antes do Botafogo até mesmo diante do Vasco aquele jogo da caravela em mil novecentos e noventa o Pantera Donizete foi campeão estadual em noventa e cinco aquele título brasileiro que o torcedor não esquece efetivamente bom tá refeito então o contato com o Pantera Donizete achei que você já fosse dormir Pantera a madrugada é assim início da manhã Pantera acorda cedo também né Pantera acorda cedo rapaz eu tenho eu tenho as feras aqui o Renan que joga no Flamengo né e meu filho Bruno eu tenho que treinar então tem que virar não tô com emprego não tô trabalhando aí eu tenho que virar a motorista dele né é verdade eles não tem carteira o que leva pra lá leva pra cá então Pantera acorda cedo não tá bom olha aqui mas eu sei que você já vai ter o café da manhã também pra você poder começar o dia nesse sabadão aí na véspera do clássico Vasco e Botafogo já vi que você ficou em cima do muro igual a zebra que você falou não vai ser o Pantera que vai dar o bote mas qual o gol inesquecível da tua carreira Donizete aquele gol que você leva esse foi o meu gol ó o gol inesquecível da minha carreira foi na seleção brasileira contra a Argentina lá a minha estreia com a camisa da seleção brasileira né é o sonho de todo mundo jogar na seleção brasileira então foi uma coisa que eu não esperava é um sonho e imagina ganhar da Argentina lá dentro aí você já viu né agora o teu parceiro eterno do Túlio também tem um gol contra a Argentina foi no mesmo jogo que ele dá aquela ajeitadinha de ombro mão, braço ou não? não, aquele já foi esse jogo que lá foi a Copa foi a Copa América né ah é verdade que lá não foi não ele tava vendo só pela televisão mas depois nós jogamos juntos esse jogo que era eliminatória da Copa eliminatória da Copa é verdade agora Pantera tem muita gente lembrando aqui os torcedores do Corinthians efetivamente quando tinha aquela brincadeira né que era sadia aquela provocação que hoje tá muito politicamente correto né Viola fazia a provocação você fazia a provocação de um lado Renato Gaúcha Edmundo Romário foi no clássico com o Palmeiras que surgiu a provocação da Pantera como é que foi isso? é rapaz eu canto a Corinthians de Palmeiras eu menti três gols aí eu não mas eu comemorava a Pantera eu torcedo a Corinthians a pessoa que era porco aí eles ficaram alucinados ficavam devagar bom a gente sacaneou ficou triste pra caramba a Donizete eu queria ser mulher caralho me dando porco aí depois eu tinha que explicar pra eles não meu irmão não foi porco tá faltando esse humor o Donizete hoje o futebol essa provocação eu acho que falta cara eu acho que os jogadores hoje estão muito presos né estão muito estão muito assim certinho estão muito franzinho estão franzindo né tem umas coisinhas de coisinha tem que ser bem maluco também às vezes tem que colocar pra vibrar olha aqui se você observou o clássico Vasco Flamengo o Alex Sandro comemorou o gol pegou o guarda-chuva de um fotógrafo pra brincar dançando na chuva relembrando o filme tomou cartão amarelo tá chato o futebol assim né isso aí que vale a pena o torcedor vai lá fazer palhaçada pra zoar os outros amanhã ele vai falar assim viu o Alex Sandro brincou com vocês dançando na chuva viu o cara isso ah caiu de novo a ligação aqui com o Pantera vamos refazer aqui com o Pantera a ligação bom tentamos refazer o contato com o Donizete acho que acabou a bateria do Pantera ele vai tomar aquele café da manhã não tá na linha de novo ô Pantera você voltou Pantera olha aqui fazer uma última pergunta então pra você com quem você foi mais feliz com o Luizão ou com o Túlio botei na parede o Pantera hein dois amores amarelos dois amores aí que eu gosto muito deles o Túlio maravilhoso e o Luizão maravilhoso pelo contrário eu que fui muito feliz ao lado dos dois acho que casamos assim né um com um fomos campeão conseguimos um título muito importante então não tem não não tem escolha não gosto dos dois valeu Pantera um abraço um ótimo dia pra você hein tchau tchau Destaque do Sub-20 do Macaé o goleiro Paulo Vítor já treina com o profissional da equipe e tem como espelho o atual goleiro da equipe Ricardo Berna para seguir no time principal a repórter Carol Canoa bateu um papo com o atleta vamos acompanhar bom dia Carol bom dia Juan a todos também aí ligados no Café Esporte e Bola bom dessa vez não vou trazer matéria de São Paulo não vou falar aí com goleiros hoje vou trazer pauta de dois goleiros aí que estão se destacando um pelo Macaé pela categoria juniores já está treinando com o profissional que é o goleiro Paulo Vítor de 20 anos e o goleiro do Barra Mansa Tiago Leal que conseguiu pegar o pênalti do Bill no jogo contra o Botafogo que foi um a um Barra Mansa e Botafogo e agora se prepara para encarar o Fluminense primeiramente trago a palavra do goleiro Paulo Vítor sub 20 do Macaé já está na linha com a gente aqui agora para falar tanto dos sonhos dele também passagem pelo Fluminense assim como o Ricardo Berna que é hoje goleiro que ele trabalha no Macaé e é claro também né os planos para o futuro bom bom dia Paulo Vítor é um prazer tê-lo aqui na Bradesco Esportes FM tudo bem com você? bom dia bom dia para a galera da Bradesco Esporte é um prazer falar com vocês aí bom o prazer é nosso a gente quer conhecer um pouquinho de você da sua carreira e tem 20 anos de idade está nos juniores aí do time do Macaé e conta para a gente começou com o futebol com quantos anos iniciou em escolinha você é de onde natural de onde? olha eu comecei na verdade no futsal com 6 anos sempre quis ser goleiro a maioria dos goleiros começaram na linha tem alguma história depois foram para o gol mas desde pequeno eu sempre gostei de ser goleiro e aos 10 anos eu ingressei para o Fluminense nas categorias de base em Xerém fui aprovado num teste lá e de lá eu tive uma história muito bonita fiquei 8 anos lá acinei meu primeiro contrato ganhei muitos títulos tive a oportunidade de treinar por diversas vezes no profissional e surgiu a oportunidade de eu vir para o Macaé Esporte onde eu estou aqui agora tendo a oportunidade de estar no profissional aqui também treinar com o profissional treinar com o Ricardo Berna que é um grande goleiro também com quem atuei no Fluminense e meu contrato aqui vence no ano que vem estou tentando subir junto com o clube disputando a Série B disputando o Carioca essa é uma oportunidade muito legal aqui para mim é verdade o clube passar hoje por uma situação muito bacana de estar brigando por uma vaga no nacional no brasileiro e também está subindo bastante na tabela tentando uma vaguinha no G4 ainda existe essa possibilidade e você falou que treina com o profissional mas como é que começou isso porque quando a gente sabe que juniores inicia praticamente com 18 anos é o primeiro ano de juniores depois passa mais um ano também na categoria você já está com 20 anos já está na idade limite o ano limite de juniores como é que está a sua situação também? eu cheguei aqui no Macaé eu cheguei aqui na verdade com 18 cheguei com 18 no meu contrato de 2 anos aí após o campeonato carioca que eu fiz sub 20 no ano passado graças a Deus eu me destaquei fiz boas partidas e eles me subiram um profissional e dali em diante eu fiquei no profissional treinando direto pude fazer uma estreia ano passado fiz parte do grupo campeão brasileiro da série C é o meu último ano de juniores graças a Deus ano passado depois do campeonato carioca eu pude subir profissional e eu espero fazer parte do grupo profissional agora né por ano que vem que já não sou mais junior eu sou profissional espero fazer um bom campeonato carioca e fazer parte do elenco para a série B do brasileiro muito bom agora o Paulo Vitor em relação ao seu período no Fluminense você saiu de lá o que aconteceu basicamente foram oito anos de clube você falou que foi muito bem lá conseguiu ganhar título também o que aconteceu para você sair do Fluminense e ir para o Macaia olha quando eu fui de seis anos eu tive um contrato de três anos só que no meio do contrato a diretoria mudou eu perdi algum pouco de espaço aí eu com a minha família com meus amigos decidi rescindir o meu contrato e tentar viver novos ares aí graças a Deus surgiu a oportunidade do Macaia Esporte eu não pensei duas vezes e outra coisa também quando você treina com um profissional do clube até por ser o Macaia também que hoje vem bem no campeonato você também consegue ganhar um pouquinho mais de espaço não só de espaço no próprio time treinando e convivendo com um profissional que você não tinha isso no Fluminense ainda pelo menos até você ter assinado o contrato como há três anos depois de ter feito com 16 anos isso né você não tinha esse espaço com profissional acredito eu e no Macaia você além de ter esse espaço também consegue ter um pouco mais de visibilidade né Paulo Vitor não é verdade aqui está sendo uma experiência muito boa para mim pude já conquistar um título brasileiro com só 19 anos foi muito bom para mim trabalhar aqui com o Ricardo Berna com o professor José Teixeira que agora está no ABC está sendo uma experiência muito legal para mim Fluminense eu pude ter oportunidade de ter uma experiência profissional mas foram poucas vezes ia lá completava um treino foi muito pouco aqui graças a Deus estou fazendo parte do elenco então graças a Deus está sendo muito bom para minha carreira e também passou um período com o Berna você citou isso no começo a gente chegou aqui a entrevistar o Berna também aqui até no próprio Café Esporte Bola falar um pouquinho dessa situação também dele ter vivido também esse momento no Fluminense e atuaram quando o Fluminense conseguiram vencer por 1x0 com um gol de Juninho de falta ele também brilhou nessa atuação e você que também tem essa história parecida com a dele a gente consegue comparar um pouquinho que parece muito com a dele né Paulo Vitor é até uma honra para mim né minha história aparecer com a dele é um cara vitorioso é um cara que me dá muitos conselhos pude treinar com ele no Fluminense algumas vezes e aqui estar no dia a dia com ele poder aprender com ele poder ouvir as coisas dele que foi um cara bicampeão brasileiro que tem história no futebol aí e é um cara nota mil um excelente goleiro e também uma excelente pessoa e me dá vários conselhos aí que vou carregar comigo para o resto da minha vida muito bacana isso agora em relação a você né seu nome é Paulo Vitor é o mesmo nome do goleiro do Flamengo também um goleiro que vem se destacando muito nesse campeonato carioca é a seleção também já está de olho no próprio Paulo Vitor também é você consegue ver alguma semelhança entre você e ele porque hoje a gente vê que no campeonato estadual né o Jefferson hoje está pela seleção brasileira mas depois do Jefferson que a gente sabe que é incontestável no gol Paulo Vitor também seria um grande destaque do Rio de Janeiro e você Paulo Vitor consegue ver alguma semelhança com o Paulo Vitor do Flamengo também é verdade é mais uma honra para mim ter semelhança com o Paulo Vitor o meu nome na verdade é em homenagem ao Paulo Vitor campeão brasileiro pelo Fluminense 84 e acredito que o do Paulo Vitor do Flamengo também seja e em relação à seleção o Jefferson é um goleiro sensacional o Paulo Vitor também está fazendo por merecer desde o ano passado fazendo partidas excepcionais e o que eu me espelho também na carreira dele foi a paciência a espera que ele teve ficou no Flamengo lá no elenco durante anos e anos esperando a oportunidade dele e agora que ele está agarrando cunhas e dentes e fechando o gol do Mengão é verdade isso aí a situação quem diria que ele conseguiria ser titular e ir tão bem não pelo fato de contestar a qualidade técnica dele mas pela falta de espaço mesmo como você bem falou a gente viu que na época tinha o Bruno em 2011 depois teve o Felipe também um excelente goleiro que veio do Corinthians e acabou agora tendo a sua chance nesse ano 2014 2015 e você você falou que se espelha no Paulo Vitor também mas você acompanha futebol acompanha detalhadamente os goleiros que hoje se destacam no Brasil a gente falou do Rio de Janeiro mas temos também até no futebol mineiro também o próprio Fábio que é um grande goleiro e no Paulista para quem está ouvindo a gente aqui agora pela Bradesco Esporte 94.1 em São Paulo a gente pode destacar também o Cássio o goleiro do Corinthians você também vem acompanhando o futebol brasileiro nacionalmente Paulo Vitor é verdade eu acompanho sim eu sou um cara muito apaixonado por futebol e eu estou por dentro tento estar por dentro de tudo até para se atualizar estar bem informado em relação ao Cássio e o Fábio são dois goleiros top em nível nacional o Fábio é um cara que eu me espelho demais dentro e fora dos campos pela postura dele pela postura dele nas entrevistas pela postura dele como pessoa dentro do gol não tem nem o que falar bicampeão brasileiro títulos e títulos o Cássio também agora está fechando gol sendo falado em seleção são goleiros que eu procuro me espelhar também pelo pelo que eles fazem dentro do campo mas também pelas pessoas que eles que eles são fora do campo também você citou vários goleiros então a gente falou aqui de vários goleiros do Brasil mas o seu ídolo hoje seria quem? seria do Brasil mesmo ou fora do Brasil? quem você se espelha que é o seu top top 10 do top 10 no caso o top é sim a gente não tem nem que discutir mundialmente que hoje é o Manuel Neuer pelas pelas atuações que ele teve na Copa do Mundo pelas atuações que ele vem tendo lá na Alemanha pelo Bayern é um cara assim que não tem nem o que falar a gente tem que se espelhar a escola dele é um pouco diferente lá mas não tem o que contestar dele ele é um goleiro excepcional e aqui no Brasil tem que me espelhar no Berna que está treinando comigo diariamente o Jefferson que atuações pela seleção pelo Botafogo que não tem nem o que falar a gente tem que aprender e esperar um dia atuar com esses grandes nomes do futebol Bom, em relação a esperar um dia estar atuando com os grandes nomes de futebol como você está aqui agora quais são os seus sonhos? Você falou que pretende estar no profissional o contrato vai até o ano que vem está aí batalhando pelo seu espaço também agora no Macaé mas o que você planeja para o futuro também? O futuro do Paulo Vitor qual seria? Olha, tenho muitos sonhos sou muito sonhador e é isso que mantém a gente vivo sou um cara muito sonhador eu penso em seleção brasileira eu tenho idade olímpica ainda ano que vem tem as Olimpíadas no Rio eu sonho sim em Olimpíadas tenho idade sub-20 sonho em jogar um Mundial sub-20 e para minha carreira a longo prazo eu tenho sonho sim de jogar na Europa sonho de jogar uma Champions League e espero que em nome de Jesus eu possa realizar todos os meus sonhos Com certeza, viu? Olha, boa sorte para você um prazer falar com você conhecer um pouquinho da sua história também aqui a gente deixa aberta para você as portas da Bradesco Esportes e é um prazer falar contigo bom dia para você Paulo Vitor Muito obrigado aí um abraço para a galera do Café Esporte Bola estou sempre à disposição de vocês aí para o que der valeu? um grande abraço para todos os ouvintes aí também de todo o Brasil Tá aí Juan e este Paulo Vitor goleiro sub-20 do Macaé que já treina no time profissional ao lado do Ricardo Berna Ricardo Berna que já passou pelo Fluminense e vem tendo boas atuações pelo Macaé a última pela vitória contra o Fluminense de 1 a 0 foi um dos destaques da partida e como o Paulo Vitor falou a inspiração é nele até pela história também ser bem semelhante né Juan? Bom, daqui a pouco eu volto com a palavra do goleiro Thiago Leal do Barra Mansa é com você Juan É isso mesmo Carol no sub-20 o Macaé enfrenta o Madureira às 3h30 da tarde em Conselheiro Galvão E a Carol Canoa não parou por aí mais uma matéria super especial agora com o goleiro Thiago Leal titular do Barra Mansa ele se destacou no empate contra o Botafogo por defender um pênalti do atacante Bill e agora se diz pronto para enfrentar o Fluminense no domingo Bom Juan comprometido agora eu falo com o goleiro do Barra Mansa Thiago Leal um dos destaques do time na ascensão aí na tabela de classificação o Barra Mansa que é o 14º colocado com 8 pontos e vai tentar tirar mais um pontinho dos grandes já tirou do Vasco da Gama no empate em 1x1 tirou também agora do Botafogo no empate também em 1x1 e agora vai encarar no domingo o Fluminense no empate contra o Botafogo como eu destaquei Juan na outra matéria o Thiago Leal defendeu o pênalti do Bill e comemorou bastante ele está na linha com a gente aqui agora para falar das atuações dele e também da expectativa para encarar o Fluminense bom prazer falar com você Thiago bom dia bom dia bom dia Carol bom dia eu queria falar com você primeiramente parabenizar pelas suas atuações dos últimos jogos esse empate agora contra o Botafogo que foi excelente conseguiram marcar tirar um pontinho do grande marcar um pontinho também em casa e você também foi um grande destaque nessa partida e agora já encarando outro grande também que é o Fluminense como é que está aí a situação a expectativa foi um jogo muito importante para mim porque eu joguei lá durante muito tempo fiz a minha base toda lá até o profissional e conseguimos o nosso time conseguiu a todo momento pressionar o time deles no campo deles e no final do jogo consegui ajudar meus companheiros pegando o pênalti e foi muito importante esse resultado para a gente esse empate dava para nós teríamos condições de sair de lá com a vitória mas o empate foi de bom tamanho para a gente não, verdade a questão do pênalti também a gente viu que o Botafogo precisava dessa vitória existe aquela briga ali dos grandes pela liderança nessa situação e você conseguiu segurar o pênalti do Bill que já vinha ali no jogo perdendo muitos gols também você também se destacou nessa partida e o pênalti claro foi essencial e em relação a isso também você consegue ficar mais confiante para as próximas partidas agora faltam só mais dois jogos aí que pode decidir tudo nessa classificação final o Barra Mansa agora está aí na 14ª colocação então é importante vencer também ou empatar com um grande nesse jogo agora contra o Fluminense você não foi decisão como é que você está já pensando nisso está mais seguro para o gol também nesse jogo graças a Deus a gente tem feito um bom trabalho aqui temos feito um bom trabalho aqui e manter manter essa regularidade para nesse próximo jogo contra o Fluminense a gente conseguir fazer um bom resultado também porque nós temos condições de sair de lá com uma vitória nosso time é um time jovem é um time que está buscando a todo momento sair dessa situação incômoda da tabela que a gente está que nós estamos mas vamos lá para Macaé pensando em sair de lá com a vitória e tentar dar um salto na tabela verdade e é só te perguntar uma coisa um detalhe a chegada do novo técnico na Manuel Neto mudou alguma coisa para vocês também mudou a forma dele treinar ou dele passar alguma orientação que realmente motivou a equipe a estar brigando para não deixar o time morrer morrer na praia basicamente é com certeza desde o início do campeonato quando o professor Leite o Wilson Leite estava aqui ele brigava muito pela gente porque tem muitos fatores extra campo que tem influenciado infelizmente em alguns jogos a gente estava deixando influenciado dentro de campo por o nosso time ser um time jovem um time às vezes que não está acostumado a sofrer tanta pressão infelizmente nós estamos nessa situação por causa disso e o professor Leite foi muito feliz em todas as declarações que ele deu para nos ajudar para abrir os olhos da diretoria e nos ajudar só que infelizmente ele saiu entrou o professor Neto o professor Manuel Neto é um grande treinador nos ajudou muito tem nos ajudado mesmo nas limitações que a gente tem aqui no dia a dia como todo qualquer time pequeno nós temos nossas limitações nós temos nossos problemas ele tem nos ajudado bastante e os resultados tem vindo tem vindo desde quando ele chegou nosso time mudou a postura de jogar a postura de atacar claro erros a gente tem é normal ter mas graças a Deus ele está conseguindo botar em prática aquilo que ele veio para cá com esse objetivo que é tirar o nosso time dessa situação ele tem conseguido tem falado bastante com a gente com o grupo junto com a sua comissão técnica e os resultados estão aparecendo é verdade agora ainda falando de uma situação um pouquinho chata que vocês viveram também vivem no caso como você falou situação extra campo que agora mudou com a situação do Manuel Neto e tudo mais mas existem também alguns jogadores que estão afastados do elenco de vocês por algumas declarações por algumas coisas que aconteceram também extra campo como é que funciona essa situação para você Tiago você que hoje digamos que assim o cara mais importante do time em termos de estar bem em destaque também de estar titular no seu time como é que você vê essa situação de alguns companheiros seus também estarem afastados em relação a esse afastamento já foi tudo resolvido graças a Deus já foi tudo resolvido e é como todo qualquer time pequeno tem seus problemas financeiros tem seus problemas de estrutura só que infelizmente Barra Mossa está deixando a desejar em algumas situações com nós jogadores e a cada jogo a gente tem se esforçado tem se empenhado só que infelizmente tem pessoas que não querem ver o bem vamos dizer assim torcendo contra vamos dizer assim e fazendo de tudo para desestruturar o nosso ambiente de trabalho isso tem acontecido bastante regularmente aconteceu esse problema de afastamento de alguns jogadores mas já foi resolvido a gente está jogando contra tudo e contra todos com salário atrasado com falta de estrutura às vezes mas isso graças a Deus a gente está sabendo lidar com isso nós temos um grupo muito bom um grupo é um dos melhores com quem eu já trabalhei um grupo assim muito unido muito forte e a gente tem tentado não deixar essas coisas interferir dentro de campo mas a gente procura falar sim orientar falar não deixar a rapaziada baixar a cabeça porque a gente sabe que isso tudo vai passar e com certeza a gente vai conseguir tirar o Barra Mansa dessa situação e depois prosseguir a nossa carreira em outro lugar é verdade é possível também né Tiago a gente olha aqui a tabela de classificação Barra Mansa hoje 14º com 8 pontos e aí a gente tem que ver também bom sucesso com 8 acabou o Friense com 8 acabou o Friense tem uma caída aí drástica nesse campeonato vem perdendo de goleadas constante dos jogos é capaz também que não sei a gente não é vidente aqui mas que no final de semana também seja complicado pra acabar o Friense mas o bom sucesso vai encarar o Flamengo vai encarar um grande que também brigando ali pelo G4 dificilmente vai querer perder então vocês vencendo ou empatando com o Fluminense é mais um pontinho pra encostar no Tigres e no Friburguense que é o décimo colocado né não Tiago com certeza com certeza todo ponto agora pra gente é precioso todo pontinho é muito importante pra gente porque a gente tem vindo numa crescente muito boa e uma vitória contra o Nova Iguaçu agora desse empate contra o Botafogo e a gente está nós estamos focados em conseguir tirar o time dessa situação uma situação muito incômoda que a gente já está há bastante tempo lá na parte de baixo devido a muitos problemas extra-campo que está acontecendo mas a gente vai conseguir essa ideia se Deus quiser um grupo bom e vamos dar volta por cima verdade você chegou a acompanhar a atuação do Fluminense contra a Cabofrense já viu o jogo vi já vi já conheço alguns jogadores lá já joguei contra com alguns já também e a gente vai para esse jogo preparado né para surpreender o Fluminense lá em Macaná a gente perguntar se se intimida também aquele trio lá que é o Kennedy Gerson Fred ainda tem o Edson também o negócio ali está feio aquele trio está demais marcando gol toda hora é verdade é verdade o time do Fluminense ali no total tanto no meio para trás como no meio para frente é um time de muita qualidade mas nós temos jogadores também de qualidade aqui no nosso elenco jogadores que vão conseguir dar conta do recado que tem dado conta do recado e vamos surpreender o Fluminense lá com certeza bom verdade a gente vai torcer para vocês também eu quero pra deixar para você uma boa sorte e como você falou tentar tirar o Barra Mostra dessa situação e trilhar outros caminhos você já consegue pensar em alguma coisa seu contrato vai até quando como é que é a sua situação também o futuro meu futuro está nas mãos de Deus sondagem a gente tem algumas tem algumas sondagem mas nada concreto meu contrato vai até final de abril agora e vamos ver o que vai acontecer daqui para frente vamos esperar em Deus vamos ver o que Deus está preparando para a gente então é isso Thiago é um prazer falar com você boa sorte como a gente já falou contra o Fluminense é um jogo difícil mesmo mas boa sorte a gente está torcendo por você e é um prazer falar contigo bom dia para você bom dia bom dia obrigado pela oportunidade muito obrigado por vocês estarem torcendo por nós está aí portanto este Thiago Leal goleiro titular do Barra Mansa já se preparando para encarar o Fluminense no domingo no estádio Moacizão às seis e meia da tarde se conseguir um pontinho aí nesse jogo contra o Fluminense Barra Mansa pode pular até para a décima primeira colocação empatando com Tigres do Brasil e Friburguense no número de pontos pode passar quem sabe também acabou o Friense e bom sucesso e o Thiago Leal está muito confiante quem sabe pode ser que consiga arrancar mais um pontinho do grande Fluminense nesse final de semana é com você esse é o confiante goleiro Thiago Leal que já passou pelo Bangu Macaé União Leiria de Portugal CFZ Boa Vista dentre outros clubes Bradesco Esportes FM Café Esporte Bola é isso aí galera esse foi o Café Esporte Bola de hoje siga na Bradesco Esportes FM sempre com muitas informações para vocês e fique agora conspirando a rodada com Wellington Campos Bradesco Esportes FM Café Esporte Bola Bradesco Esportes FM Sprech Bradesco Esportes FM O que é isso?